Sem muitas novidades, ontem eu já fiz um vídeo meio que dando uma zapeada nas principais notícias aqui, tá lá no canal, tá bom? Um vídeo sobre reforma tributária, Petrobras e Eletrobras, pra quem não viu aí, corre lá dar uma olhada depois aqui da abertura semanal, vale a pena porque são tópicos importantíssimos, afinal, Petrobras move bastante com o nosso IBOV, reforma tributária move com a nossa macroeconomia e Eletrobras, mas uma estatal aí que se privatizada também é um marco aí na política econômica brasileira, tá bom? Então de olho nisso, para a semana, vídeozão top aí de ontem, tá? E aí, boa tarde pra todo mundo novamente, New Lima, Nubank eu fiz vídeo ontem também, hein? De olho lá no vídeo, se já viu, maravilha. Vamos lá começar então, ó, nossa abertura semanal, tá bom, galera? A gente vai passar aqui por todas as ações das nossas queridas, como eu deixei fixado aí no topo, superchats acima de R$5,00 serão atendidos de imediato, caso vocês queiram ver algum tipo de ação aí no meio do bolo, tá bom? Mas bora seguir a lista, tá bom? Então bora lá, já temos 62 pessoas, hein, carão? Vocês estão de parabéns, Domingão aí, de estudar e dar o like no vídeo, tá bom? Então bora lá pro nosso mini índice, o que esperar desse mini índice que representa o nosso IBOV, tá? Só dando um adendo aqui, que o nosso IBOV, ali no R$121.220, ou melhor, mini índice, né? E o nosso IBOV, deixa eu dar uma olhada rapidinho onde é que ficou o IBOV, ficou lá no R$120.530, tá bom? Então a gente tem aí um spreadzinho e a gente tem que ficar de ouro nisso para abertura semanal, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no superchat do Luciano, hein? Olha lá, faz duas análises para mim, por gentileza. LAMI 4 a R$20.80, tenho R$1.000 e Magalu a R$21.70, R$1.000 também. E no fim vendi a LocalWeb a R$29.000, lembrando que comprei a R$25.000. Mas você quer, ô Luciano, você quer análise do que? Da LAMI 4? Porque Magalu e LocalWeb já está na lista. A gente vai analisar aqui na abertura semanal. Manda aí se você quer análise da LAMI 4 que a gente faz rapidinho, tá? Ó, 70 pessoas, 52 likes, bora dar like, tá bom? Parei um projeto que estou fazendo aqui para assistir a live, tamo junto. Tá, ô Luciano, só deixa eu fazer aqui mini índice e mini dólar. A gente já faz LAMI 4 como a primeira das ações, beleza? Só para a galera aí que está focada no Ibovespa aqui não perder o bonde, tá? Então olha lá, nosso Ibovespa representado pelo mini índice. Como eu acabei de mostrar o mini índice, uns 300 pontos aí a menos do que o nosso IBOV realmente. Lembrando que o mini índice é o índice futuro, então ele precifica o futuro, tá bom? E nós temos um ativo que não decepcionou não essa semana. Apesar de uma semana curta, nós tivemos um ativo que mesmo em queda fez um padrão aqui de repique em cima de um suporte do 120 mil e fechou uma sexta-feira de maneira muito positiva. No gráfico semanal, nós temos um ativo que deixa uma indecisão, né? Parece que ele quer reverter, mas olhando para trás, nós temos aqui fundos e topos ascendentes, tá? Se a gente tirar os estudos aqui, vocês vão perceber como o ativo está apontando para o alto. Lembrando, ele bateu aqui na mesma região de topos lá do 2020, lógico, com um spreadzinho ali, né? Com uma taxa de erro um pouquinho alta, né? Aqui rompendo máximas. Mas a gente não deixa de ter aqui topos e fundos ascendentes. E pode ser justamente isso que estamos enxergando aqui. Ó, preste atenção. Nós podemos até ter algumas semanas de correção, meio lateralização. Quem sabe buscando aqui a região dos 116 mil, tá bom? Que seria uma região de suporte. Mas eu acho difícil o ativo voltar a cair, ainda mais agora, como eu falei ontem no vídeo da Petrobras e reforma tributária, que são tópicos importantes para a macroeconomia do Brasil. Isso anima investidores estrangeiros e pode dar uma animada na economia brasileira. E aí nosso Ibovespa, ainda mais com a Selic subindo agora, só pode subir também, tá bom? Então, de ouro nisso, não acho que nosso Ibovespa vai recuar tanto assim como uma galera acha. Normal, cada um tem uma opinião, tá bom? Mas eu acho que a gente está arrumando ali para romper topos. Lembrando que se compararmos aí nosso Ibovespa ao nosso dólar, né? De uma maneira dolarizada, nós não teremos ali um rompimento de topo. Ainda estaremos num prejuízo, de certa forma. Beleza? Então, falamos aqui sobre o nosso mini índice. Nosso mini dólar já na contramão, já era esperado também vários dias de queda. Nosso mini dólar aqui com topos descendentes e rasgando fundo aqui na última semana. Preste atenção, tá bom? É o nosso ativo favorito para operar lá no rasgando dinheiro com day trade, que é uma baita série e não pega muita view, não sei porquê. Mas, de olho nisso, LTBzinho aqui para vocês, ó, para ficar de olho. Então, seria normal caso o dólar dê uma subidinha até lá. E, claro, pensando em uma correlação, o nosso mini dólar andaria para cima e o nosso mini índice andaria para baixo. Justamente, aquela possível correção que eu comentei agora ali no mini índice. Mas, ele já meio que menciona um rompimento de fundo. E olha lá que bonitinho, já que ele fechou abaixo aqui das regiões de mínima lá de março. Agora, no nosso último candle aqui do diário. Na verdade, esse aqui, tá? Não confundo. Então, de olho no nosso mini dólar, que está caindo. Já no semanal, ele também deixa a perninha ali na queda que ele quer fazer. De olho nisso para operar aí um day trade, um swing trade de uma mão mais pesada em mini índice, mini dólar. Beleza? E aí, 85 pessoas na live do Mingão. Bora dar like. 64 likes. Já falamos de mini índice. Falamos de mini dólar, que regem aí a nossa economia. Bora falar de LAMI4 aí, que o Luciano mandou aquele superchat. Como eu falei, superchats aí serão atendidos com prioridade acima de R$5. E vamos dar uma olhada em LAMI4. Olha lá no gráfico diário. O ativo deu uma bela de uma recuada aqui. Foi final de fevereiro, começo de março. Salvo engano, se alguém souber as datas com mais precisão, mas acho que não tem muito como errar aqui. Nós tivemos um anúncio aqui da fusão da Beto 3 com a LAMI4. E os ativos, ambos dispararam. Se a gente parar para olhar ali uma Beto 3 bem rapidinho, vocês verão que ambos deram uma disparada para o alto ali. Cada um com suas peculiaridades. Beto 3 já estava um pouquinho melhor, não disparou tanto. Mas pode perceber que as duas começaram a cair forte ali final de fevereiro, começo de março. Agora, as duas também acharam uma região de fundo. Preste atenção aqui como o LAMI4, ela está bem consolidada aqui naquele fundo. Ela entra com uma pressão compradora forte no dia 13. Essa semana deu uma decepcionada, mas ainda não rompemos fundos relevantes aqui na LAMI4. Então assim, ela já está em uma queda forte. A gente pode imaginar que ela está querendo recuperar para uma alta. E pensando que ela tem múltiplos menores, como a gente viu lá no balanço da Magalu e da Via Varejo, do que uma Magalu, que é a líder de mercado, e tem fusão vindo aí, a gente pode imaginar uma LAMI4 como um bom investimento para o longo prazo. No gráfico semanal, ele indica aqui uma perninha de ponta compradora. Olha lá, isso daqui tem que entender contexto dentro de contexto também, que é justamente tendência dentro de tendência. Então nós temos força compradora na última semana, e entra uma força vendedora nessa semana agora que passou, e aí entrou uma força compradora negando essa força vendedora, deixando o ativo em cima de regiões de uma acumulação que no gráfico diário dá para enxergar bem melhor. Preste atenção, eu mostro para vocês. Atenção aqui nessa região do gráfico diário. Olha lá como é uma caixinha, se você traçar uma caixinha aqui, é que vai voltar os estudos agora, preste atenção. Inclusive, olha lá, estava sem estudo. Olha que bonitinho como ele ficou zanzando em cima ali de uma outra zona de acumulação, do 21,65 até o 20,36. Nesse caso ele acabou utilizando o 21,65 como região de suporte. E ele volta batendo o 24,17. Ele também tem aqui, deixa eu jogar para frente aqui, o 22,64 como uma região ali de defesa. Olha lá que bonitinho como o gráfico te conta tudo. Vocês perceberam? Estou ao vivo aqui. Eu não inventei esses números, tá? Estava lá parado. Então, LAM4 mostrando o interesse de compra, de se virar comprador. Então, assim, o Luciano aí que pediu a análise, você falou que LAM4 é R$ 20,80, né? É R$ 22,80, é isso? É o preço que fechou na sexta-feira ou é coincidência? Não sei se esse é seu PM ou não. Eu acho que está interessante para longo prazo, pensando nas varejistas recuperando agora com a economia dando uma melhorada. Beleza? Então, falamos de LAM4 aí de uma maneira um pouquinho mais detalhada, tá? Valeu, Diego, aí pelo superchat. Tamo junto. E aí, ó, o Viralatício pedindo YouTube 4. Ô, Viralatício, YouTube 4, a gente vai falar na Itaúsa ali mais para frente, tá bom? Aí a gente fala os dois juntos para não perder contexto de banco. Tamo junto? Beleza? Tem que lembrar que aqui no fechamento diário, galera, a gente tem certas ações que são fixas e que a gente fala todo dia aqui no fechamento diário, semanal, abertura semanal, tá bom? Então, bora lá, que a gente já vai chegar na Itaúsa, que é logo ali, tá? É rapidinho. Então, vamos começar aqui com a nossa querida Oi, tá bom, galera? Não tem como ficar lendo os chats aí, a não ser superchat, tá? Mas, para o final, a gente tenta bater papo. Bora dar like aí, 99 pessoas na live, beleza? Oi, BR3 na tela. Nós temos aí fundos e topos ascendentes. Quem assiste os vídeos de Oi do canal já tá ligado, né, galera? Oi, BR3 é apontando para uma alta. No gráfico semanal temos um belo de um martelo depois de uma semana de sangria, que foi a outra semana lá do dia 12 de abril. Tá bom? Então, fica bonito. Ponta compradora e acabou realizando aquilo que tínhamos comentado lá em março ainda, quando rompeu a LTB, que o ativo poderia buscar a LTB como uma região de suporte. Era o mais improvável, mas aconteceu, galera. Para você ver como o gráfico te dá todos os cenários e, mesmo mais improvável, às vezes acontece. O ativo fecha no 177. Tem que lembrar que tem uma zona de acumulação aqui do 175 até 179. E o ativo tá com fundos e topos ascendentes agora apontando para o alto. Tá bom? Tá ficando bom. Beleza? Então, o IBR3 é foco em longo prazo. Falei bastante sobre isso lá no Tubacast, que eu participei. E também falo aqui no canal, basicamente, diariamente. Então, o nosso IBR3 é apontando para o alto. Não tem mais muito para onde cair, na minha opinião. Acho que o 1,70 realmente mostrou ser o suporte relevante do ativo. Aí você pode perguntar, Peter, mas e essa violinada ali que deu na UBR3? Não conta? Não, porque a gente tá olhando o gráfico semanal aqui e o suporte, de fato, foi 1,70. O resto foi tudo apenas uma violinada, uma volatilidade do ativo. É isso que eu queria falar. No gráfico diário, também temos uma pressão, obviamente, compradora. Fica difícil negar isso daqui. E justamente na sexta-feira, utilizando ali a região do 1,70 como região de suporte e apontando para o alto com uma certa força. Tá bom? Então, para quem entrou em UBR3 acima dos R$2,00, isso daqui já é um sinal de tranquilidade. Afinal, nós temos ali como o topo relevante do gráfico diário o próprio R$2,00. Tá lá em cima. Olha lá que bonitinho que tá. Beleza? Então, o UBR3 tá lá mirando os R$2,00. E se voltar para aquela região, galera, tem que prestar atenção. O contexto é de que era uma resistência. Quando ele volta para uma resistência, ele volta para romper. Ele pode até fazer uma acumulação para depois continuar rompendo. E a expectativa está boa para o UBR3. Beleza? Então, o UBR3 é foco na ponta compradora. Claro, quem entra vendido num ativo que está mostrando sucesso em uma recuperação judicial, tem que tomar cuidado, hein, galera? Então, de olho, o UBR3 para essa semana, tá bom? Viva 3 na tela. E olha lá, nossa Viva 3 não tá muito bonita. Deixa eu ligar o ventilador aqui que fala. Parece que tá calor, tá? Viva 3 não tá muito bonita, né? Rompeu uma LTA, mas meio que já demonstrou um falso rompimento ali anteriormente aqui no gráfico diário. E voltou para a região mágica lá do 2443. Olha lá com esse 2443 dando uma comprinha, tá? Não é recomendação de nada. Mas no gráfico, se eu fosse fazer uma compra em Viva 3, 2443 seria uma região interessante de compra. Claro, não muito alavancado, porque o ativo ainda pode cair mais um pouquinho. Ele meio que perde uma força quando ele bate na região do 2570. Ele até esboçou ali uma comprinha até o 2617. Mas deu uma bela ricuada aí nessa semana. Foi uma semana de pura queda, basicamente, né? E fechou ali no 2443 em ponto. Não é coincidência, é análise gráfica. No gráfico semanal, galera, é força vendedora. Mas a expectativa de uma subidinha ainda existe, porque esse ativo não move muito volume e ele tem bastante volatilidade. Se você parar para analisar no gráfico semanal, a gente ficou ali abaixo do 2443 por algumas semanas e, de repente, o ativo começou a dar uma decolada. Então, isso aqui pode ser apenas um repique para voltar para uma alta. Significa que é? Jamais. Significa que ele pode estar fazendo um movimento da Oi? Exatamente, olha lá. LTB rompida. E ele pode buscar a LTB como suporte para voltar a crescer. Considerando que esse ativo tem mais volatilidade, essa região pode ser ali no 2277 com uma bela de uma derretida nos próximos dias. Mas eu mesmo não apostaria a favor disso. Eu acho que ele para no 2443. Mas o meu achismo não importa. O que importa é o que o gráfico mostra. Por isso que eu falo que, minuto a minuto, vai atualizando. Beleza? Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Também está... Não vi embaçado o vídeo. Acho que aqui está normal, galera. Aqui a taxa está boa. Está bom? 107 pessoas, 97 likes agora. Bora dar like. Então, falamos de Viva 3 aí com uma perspectiva mais macro. Afinal, é a abertura semanal. E, ó, virar latíssimo. Não fica tranquilo que a gente vai chegar lá no YouTube 4 ainda, tá? Só não vou dar um foco, porque senão ele vai ficar repetitivo, tá bom? Mas, bora lá. Então, ó, IRBR3. Nós temos uma LTA muito bem respeitada no gráfico diário, tá bom? Olha lá que bonitinho. O ativo dá vários spikes ali entre o final de março, né? E agora abriu e sempre decepciona um pouquinho a galera da IRB. Bate no 662 várias vezes. Para quem não entende de análise gráfica, está aí, ó. Na cabeça de quem fala que não funciona, o ativo bate na mesma região de resistência, tá bom? E aí o ativo dá uma recuada. Mesmo assim, se a gente colocar aqui no gráfico de 60 minutos, vai dar para enxergar. Ele fecha acima de uma região acima do 634, mas abaixo do 643. Se tivesse fechado acima do 643, era melhor ainda. Mas não está ruim. Tem que lembrar que a semana está bonita para a IRB. E claro, o ativo está tentando engatar ali umas altas. É claro que a gente já tem ali uma perspectiva de romper o 662, o 668 e ir para o alto e alvante aí, nossa IRB. Mas, por enquanto, demanda uma paciência do investidor. Como sempre, teve ali o resultado mensal de fevereiro essa semana, que foi positivo. Então a gente já pode imaginar um balanço trimestral do primeiro trimestre de 2021. Bem interessante. IRB aí apontando para o alto. Eu sei que eu estou posicionado em IRB. Tanto na carteira pública quanto na privada. Eu sigo tranquilo aí em IRB. Acho que todo mundo deveria seguir. No gráfico semanal, ele mostrou ali força compradora. Para quem não prestou atenção, vamos tirar os estudos aqui para ficar bem legal. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda de cada ativo. Então, o ativo vem de fundos ascendentes no gráfico semanal, o que é bem relevante. E ele agora mostra um corpinho positivo na última semana, colocando o pé ali numa tendência de alta. E quando eu romper toda essa região, que é justamente aqui o 662, o ativo deve engatar uma alta mais convincente. E a gente sabe muito bem que tem o 8,25 lá em cima. Quem acompanha aqui o canal já sabe, né? O 8,25 como região de resistência a ser rompido. Se a gente voltar aqui os estudos de IRB, vocês verão aqui que é essa região vermelha, que ele não passa aqui há meses. E quando passa, é uma leve violinada, já devolve no outro dia. Tá bom? Então, de olho nisso para IRB. E se eu fosse apostar, eu diria que a gente tem uma semana positiva. E eu ficaria de olho aqui nessa região aqui de IRB, ó. Como uma região de suporte, o próprio 6,24. Ali um pouquinho pra cima até, né? 6,26. Claro, se ele não quiser buscar ali o 6,20, 6,11, que é aquela região de acumulação ali embaixo. Beleza? De olho nisso. Para IRB. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. A região do 6,20, 6,11 lá embaixo. Beleza? E aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no superchat do Ivan. Tá bom? O Ivan ali, mano, o Peter, saiu um fato relevante da Atom, voltando a pagar dividendos de 0,30 centavos. Será que isso dá um gap de alta com uma boa notícia dessas? Então, vamos olhar rapidinho aqui uma Atom 3 aí pra galera entender o que não é um bom ativo, tá? O que não é um bom ativo é a Atom 3, tá bom? Sem muitas novidades. Atom 3, olha esse gráfico, galera. Vê se isso daqui é um ativo saudável de investir. Não é. Inclusive, a Atom 3 fazia parte do fechamento de ar. Lá no começo, a gente tinha essa RTBzinha aqui traçada há meses, tá? E quem acompanha o canal aí pode ter pego essa alta magnífica. Mas, galera, não é um ativo saudável. 1,76 milhões não é saudável. Acredito que aqui nesse dia que subiu bastante tem um volume um pouquinho maior de 31,93 milhões. Mas agora ele volta aqui abaixo de uma LTA fluxia e ele começa a engatar uma queda. Lembrando que dividendo, galera, é descontado da própria ação. Tá bom? Então a expectativa não é de força comprador. A expectativa é de queda. Claro que vai depender aí da Datacom, da Dataeza, etc e tal. Mas Atom 3 é um exemplo do ativo que não é interessante de investir. Tá bom? Coloca isso aí. Escreve. Escreve na parede aí, na testa, tatua no pulso, sei lá. Não invista em ativos de baixo volume. Abre o gráfico do ativo. Pode jogar no semanal. No semanal fica difícil de enxergar, na verdade. Mas, ó, se tem alta assim absurda, já fica com o pé atrás. Joga no diário. Começa a ficar meio estranho esse gráfico. Meio morno demais. Joga nos 15 minutos, gráfico sem movimentação. Gráfico sem movimentação é ativo sem volume. E ativo sem volume não é saudável para o investidor, independentemente de quem seja. Claro, se você tiver mais dinheiro, é pior ainda. Anota aí. Tá bom? Então Cielo 3, vamos lá para Cielo. A espera da guaninha já vai chegar lá, tá? Bora dar like e bora continuar a nossa querida live aí de abertura semanal. Lembrando que a gente vai bater papo no final. Lembrando que a gente vai... Bom, basicamente é isso. Bater papo, né? Fui falar uma coisa e me perdi agora. Mas, enfim. Cielo 3 na tela aí. E o ativo rompeu uma LTA. Não dá bonito. Mas eu acho difícil apostar contra Cielo. O que é apostar contra Cielo? É entrar vendido em Cielo. Por quê? Porque o ativo e a empresa em si, o próprio CEO, eu fiz vídeo aqui no canal, já vem comentando sobre o turnaround da empresa aí, ganhando market share, focando em novas vertentes aí, transformando em uma empresa de tecnologia. Tá bom? E Cielo já fez um suporte forte no 3,65. Ele dá um spike de alta. Até esqueci o motivo disso. Acho que tinha um motivo. Esqueci agora. Tá bom? Mas ele já devolve esse spike de alta. E pode ser apenas uma correção saudável. Porque o ativo volta para uma região que ele já bateu lá no dia 19, segunda-feira passada, que é o 3,75. Tá bom? No gráfico diário não dá para enxergar isso. Mas aqui no gráfico até dá, na verdade. Mas é um pouquinho mais difícil. No gráfico de 15 minutos fica um pouquinho mais óbvio. E aí, de repente, apesar de ele usar a LTA rompida como resistência, pode ser que ele engate mais uma alta. E pode ser que ele comece a desenhar uma LTA um pouquinho mais saudável. Afinal, essa LTA aqui do gráfico diário não é muito interessante. A gente comenta sobre isso lá no curso. Tá bom? Então, se você quiser aprender mais sobre gráfico, os cursos estão aí na descrição. Tá bom? Então, de olho em cielo, eu acho um case interessante e uma ação barata aí se você confia no turnaround dela. Mas fora isso, cuidado, tá? Porque ela vem caindo há anos e anos. E aí, você confiar nesse turnaround dela é imaginar que ela vai recuperar um pouco de valor. Mas ela não vai voltar a bater ali 20, 30 reais tão cedo se um dia voltar. Tá bom? Tem uma LTBzinha vermelha aqui lá do ano passado. E pode servir como um bom guia aí até onde segurar essa ação. Lembrando que ela já bateu 4,32 ali no final de janeiro, começo de fevereiro. E agora ela tá mais indecisa do que qualquer outra coisa. Então, amanhã, de olho em cielo aí, que ela pode dar spikes para qualquer lado. Deixa eu ver aqui nosso superchat aqui. Vamos lá, bora dar like. É isso aí. Bora falar um pouquinho de Cogna. Então, Cogna aqui também deu uma decepcionada aí nessa última semana. Olha lá como é que foi a semana de Cogna, né, galera? A LTBzinha ali rompida, pelo menos é o que nos mantém confiáveis aí. Confiantes, na verdade. Confiáveis não, né? Confiantes na ação. LTAzinha tá aí. E no gráfico diário nós temos um ativo batendo na LTA, justamente. O que nos dá uma esperança. Peter, pode bater na LTB como suporte igual a UE fez? Pode, claro que pode, tá bom? Seria até no natural. Eu ia falar normal, mas natural é uma palavra melhor, tá? Nós temos nos 60 minutos o ativo rompendo e nos 15 minutos também tentando romper em cima do 395, que é uma região de suporte aqui de Cogna. Cogna, galera, que já mostra uma força compradora interessante e eu acho que isso aqui é só um falso rompimento. O gráfico semanal e o gráfico diário também apoiam e dão uma base aí para esse tipo de argumento. De ouro nela aí para romper o 4,27, região que já bateu em março e agora em abril. E tá brigando para romper aí essa Cogna, tá chata. Mas a minha opinião, eu acho que ela vai, tô posicionado nela tanto na carteira pública quanto na privada, tá bom? E aí eu acho que Cogna vai continuar subindo. Na privada eu tô, não lembro agora, acho que eu tô em Cogna. Acho que eu tô lá embaixo em Cogna. Mas enfim, poderia ter pego lá embaixo na carteira pública, né? Mas enfim, olha lá o gráfico semanal dando uma bela recuada. Mas ainda temos fundos ascendentes e uma LTAzinha bem firme ali no gráfico semanal. A gente pode imaginar uma semana de alta aqui para a Cogna, principalmente por causa das boas notícias macroeconômicas do país e também notícias boas de vacinação aí entrando forte na mídia, tá bom? Então Cogna tá interessante. Claro, o ativo você compra na baixa, você não vai comprar o ativo na alta. Cogna é um exemplo vivo disso, tá bom? Gafisa na tela. Nós temos o Gafisa aí. Não, Cogna tá na pública também, Léo. Tem lá o preço médio, tá? Eu não lembro se eu tenho na privada, tá bom? Mas bora lá. 144 pessoas, 128 likes. Já tivemos 695 reproduções aqui na querida live. E a galera não dá like, não sei porquê. Tá bom, Gafisa? Olha aí, ó. Mr. Bigode aí, grande amigo meu. Boa tarde aí pra você. Obrigado pela live aí. Pelo ótimo domingo que você falou, tá bom? Gafisa aí na tela. E nós temos uma LTA. Lembrando, hein, galera. Quem não viu o vídeo da carteira pública, tá lá no canal, hein. Vai lá assistir, ó. Novo aporte da carteira pública, tá bom? Tá aqui, ó. Já tem 1,1 mil visualizações de carteira pública aí fazendo sucesso, tá bom? Quem não viu, corre lá. Porque nós pegamos Gafisa na carteira pública. E a carteira pública provavelmente vai ter um sucesso com essa Gafisa aí. Porque a gente pegou a 4,63 e o ativo já tá no 4,70, galera. 17,43 milhões ali na sexta-feira. E o ativo deixa um quênus de reversão de indecisão após fortes quedas ali da terça e da quinta-feira. Quarta-feira foi feriado. Ele fecha acima do 4,67. Bem interessante, né. Um suporte ali de Gafisa. Depois de bater no 4,88, o que a gente começa a imaginar aqui de movimentação? Um fundo e topo ascendente aqui pra buscar o 5,14. E aí quem comprou na baixa, quando bate no 5,14, já tem a chance de colocar no bolso, né, galera? Comenta aí, vocês têm Gafisa baratinha? Se tiver, se você comprou lá 4,63 igual na carteira pública, na hora que bate 5,14, você já tem 11% de ganho. É muito ganho, é muito rápido. Então você pode colocar isso no bolso caso você deseje. Claro, se você acha que ele vai voltar pros 6 reais, aí vale muito mais a pena você segurar e pegar ali, por exemplo, uns 30% de ganho. Se você considerar a máxima ali de fevereiro, 32%. Beleza, mas lembre-se que lucro é lucro quando tá no bolso. E aí você tem que confiar no ativo, se ele vai ou não vai subir. Lembrando, hein, presta atenção, que eu acabei de ver aqui, tinha esquecido. 4,88 é a região de resistência do ativo mais importante dos últimos tempos, tá? Ele bate lá, ele sempre briga nessa região. Então se passar 4,88, a gente pode imaginar que o ativo vai dar outro spike de alto. Lembrando que Gafisa não é um ativo também tão volumoso quanto gostaríamos, mas é um ativo bem mais consolidado. E eu sigo tranquilo, posicionado em Gafisa aí na carteira pública com vocês, obviamente, tá bom? JHSF na tela, o ativo que nos últimos dias e semanas aí ganhou a fama de ser um ativo parado, estagnado, né, galera? Olha lá, a semaninha que não sai de baixo desse 7,05 e nem ali acima do 6,62 ali atrás. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, tá bom? É bastante tempo pra quem é ansioso. O ativo até fez ali movimentos de buscar o 7,29, chegou a quase tocar, acho que chegou a 7,28, né? Nossa querida... Ó, tem gente que tem Gafisa a 4,25, 4,68. Tá sensacional, tá bom? É um belíssimo preço médio, tanto 4,68 quanto 4,25, tá bom? Então, foco no longo prazo, tá? Um filho de uma mãe consegue dar dislike. É os haters que amam o canal, tá bom? V var 3 diz aí, comprei seu curso, vamos ver se vale a pena pelo preço. Não só vale a pena, como você vai aprender gráfico na prática. E se você precisar de suporte, é só comentar lá na aula que você tiver dúvida que eu estarei lá pra lá te responder. Porque o acesso é vitalício e o suporte comigo não é nenhuma equipe, é comigo, é vitalício pra você aprender de verdade. Tá bom? Sim, Nilinho, a gente vai chegar lá na Tinha S3 também, tá? Então, olha lá, o JHSF no gráfico semanal, meio que rompendo topos ali, é o ativo Lengalenga, é o ativo Birrento. Eu também tenho na carteira, Tiagão. É o ativo que tá tentando romper uma LTB, tá bom? No gráfico de 15 minutos, esse rompimento já é mais concretizado, por isso que a gente tem que analisar vários tempos gráficos, mas ele volta pra uma LTA pra testar nossa paciência. No gráfico diário, ele também tá naquele vai, vai, não vai, vai, não vai, e mesmo assim, nós temos fundos ascendentes agora em abril. Na minha opinião, galera, JHSF é questão de tempo. O ativo já andou bem ali em dezembro e janeiro, e agora ele dá uma teimada aí, uma birra mesmo, mas lembre-se, nós temos preços alvos conservadores desse ativo lá pro R$11,40. E eu também acho que com a volta da macroeconomia dando uma melhorada, e principalmente nas grandes mídias, uma reforma tributária trazendo um pouquinho mais de certeza pro investidor, até ativos como o JHSF podem se beneficiar, e quem sabe, olha lá que bonitinho, o R$7,29 é a região do ativo que a gente tem que enxergar a rompida. O R$7,29 é a região que ele não passa, ele fica lá zanzando no R$7,29. Quando romper R$7,29 junto com R$7,35, o ativo volta a andar, volta a caminhar, e a gente já pode sonhar com R$9,00. Será? Eu sei que eu tô pensando nisso, eu tô com ela na carteira pública também a R$6,70, ou seja, a posição do R$6,70 a gente já tá lucrando. E quem acompanha a carteira pública teve a chance de pegar até um pouquinho mais barato, né, porque o ativo deu uma caída. Então o JHSF é foco no longo prazo. Tá via varejo na tela, e nós temos uma via varejo que surpreendeu ali, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Na quinta-feira até deu uma decepcionada na galera mais ansiosa, mas sexta-feira veio com tudo, fechando uma semana de forte alta ali, acima do R$12,81 finalmente, e deixou o R$12,51 com um toquezinho de suporte lá atrás. Olha que bonitinho. O R$13,93 é logo ali, obviamente o R$13,93 é a região que queremos ver recuperada também, mas muito mais do que isso, essa LTB vermelha. E o ativo ali é só maravilha, é pra quem comprou na baixa, eu sei que eu comprei, sigo tranquilo porque eu acredito em via varejo acima dos R$20. Claro, não é amanhã nem semana que vem, mas eu acho que acaba buscando lá essa via varejo. Você acredita em via varejo acima dos R$20? Comenta aí, tá bom? Galera pedindo ações que não estão na lista, hoje é só pelo Superchat ou no final da live se sobrar um tempinho, beleza? Bora continuar aqui pra via varejo, tá? E a gente já falou de Lame 4, Dina, tá bom? Lá no começo da live, a gente acabou falando de Beto 3 também um pouquinho. Tá? E aí via varejo subindo forte aí, deixando a gente esperançoso de que o ativo vai voltar acima, é lá em que maior de pessoas é, exatamente, acima ali do preço que a gente quer, que é justamente o começo aí do R$13,93, tá bom? Então via varejo tranquilamente eu sigo posicionado, acredito na recuperação, acho que todo esse mês de março, fevereiro também, né? Mas principalmente março e agora abril é o mês de virada pra alta e pra via varejo. Eu acho que esse ano promete bastante para as varejistas, mas principalmente para aquelas varejistas de baixos múltiplos, né? Que estão vindo atrás de uma Magalu, correndo atrás do prejuízo, do tempo perdido. Tá bom? Então de olho. Olha lá, via varejo é a menina dos olhos da minha carteira. Exatamente, Thiagão. Já vi oi já, Adria. Tá lá no começo da live, mas fica tranquilo que a live vai ficar salva aí, a gente pode voltar em oi, que eu sei que vocês amam oi mais tarde, tá bom? Então gráfico semanal e diário apontando pra alta, não vale nem a pena perder tempo olhando gráfico de 60 minutos, né? Olha lá Magalu então, a galera que acha que eu odeio Magalu, vamos falar de Magalu aqui agora, hein? Magaluzinha, a favorita aí da galera, tá bom? Sanepar11. Não, Sanepar11 já tava na carteira pública, tá? A elite, tá falando da elite, tem boa notícia, né? Tem o reajuste tarifário, mas daqui a pouco a gente chega em Sanepar, tá bom? Magalu tinha um canal de baixa, a gente duvidava que esse canal de baixa fosse ser rompido, e foi, né? Lá em março, deu uma bela de uma rompida, chegou a meio que buscar o suporte do 19,28, volta forte pra cima ali, batendo no canal de baixa como uma resistência, nos 15 minutos ele até volta aqui por um dia a ficar dentro desse canal de baixa, e aí ele tá meio que indeciso, querendo ver se ele volta pra esse canal de baixa ou não. Atenção, que a recuperação do canal de baixa para Magalu significa ali uma possível volta pra uma tendência de alta, ele já tá sinalizando isso, olha lá, ele ficou abaixo do 21,09, ele superou e agora ele fez aqui um fundo ascendente usando o 21,09 como região de suporte. A expectativa é que ele rompa a topo e busque o 23,01 lá nos próximos dias e semanas, tá bom? Afinal, nossa querida Magalu fechou sexta-feira com um belo candle positivo aí no gráfico diário, acima do 21,61, parece que tá engatando uma alta aí, nossa querida Magalu, tá bom? De olho nisso, canal de baixa aí tá aí para ser retomado, e de preferência, galera, rompido para cima, óbvio, né? E aí a gente pode ver uma Magalu voltando a decolar, lembrando que ela continua expandindo aí suas áreas, o ecossistema, etc e tal, Magalu ainda é muito dominante no mercado, mas, obviamente, igual o Tiagão falou aí, a menina do olho de ouro, para mim também, é a via varejo, tá bom? Então, Magalu apontando para o alto, cuidado com o 21,09 aí se você estiver posicionado em Magalu, que se perdesse 21,09 o negócio fica um pouquinho mais azedo, tá bom? Olha lá, a gente vai começar os bancos agora, cadê o Viralatício lá que ele pediu o YouTube 4? Estamos chegando lá, hein? Presta atenção. B-PAN 4 na tela, B-PAN 4 foi um ativo aí que eu vinha comentando ali em março, mas eu mesmo não peguei, tá bom? Não entrei em B-PAN 4, mas eu falei, ó, 10,36, uma região de suporte interessante, mas é claro, se eu for pegar todos os ativos que eu comento aqui com vocês, eu vou comprar a B-13 inteira, né? Então, B-PAN 4 no suporte do 10,36, aqui quem acompanhou com o canal e quem pegou, mesmo pagando um pedágio ali na região dos 11,13, por exemplo, tá com um ganho incrível aí de 46%, quem pegou no 10,36, então nem se fala, mais de 50%, tá de parabéns, só não vai deixar o seu lucro voltar, pelo amor de Deus, hein? B-PAN 4, ele teve uma bela alta, ele já fez meio que um tropeço, sinalizando uma correção, mas parece que ele quer continuar subindo, tá nas máximas do ativo, no gráfico semanal ele também tem tendência de alta, ele deixa aqui um candle meio suspeito ali de reversão, mas por enquanto não indica muita coisa, afinal, é um candle positivo. Nos 15 minutos, uma das 60 que é mais interessante, nos 60 minutos ele nega toda essa queda aqui, com essa força compradora da sexta, e ele usa a última região aqui de topos como região de fundos do dia seguinte, olha lá que bonitinho, não chega a tocar de fato, mas nem precisa, é uma zona de proteção, tá bom? E agora o ativo tem tudo para continuar decolando, claro que está muito esticado e não seria anormal uma correção igual houve ali em março, tá? Então cuidado aí galera da B-PAN 4, justamente para não deixar o seu ativo voltar e rasgar seu lucro, se ele vem corrigindo um pouquinho mais forte, não estou falando que vai acontecer, mas a gente já viu acontecer, claro que a compra do BTG aí em cima da B-PAN 4 motiva o ativo a continuar subindo, afinal foi esse o motivo do gap de alta, mas cuidado, tenha metas e limites, não deixe seu lucro ser comido pela sua ganância, beleza? Então B-PAN 4 é isso, B-BAS3 estamos chegando lá, tá? Olha lá, B-BAS3 não consegue sair do seu querido 29,68, olha lá o gráfico, muito impactado pelas ingerências governamentais ali, a gente não precisa entrar em política aqui, mas o gráfico não mente, né? Muito impactado pelas ingerências governamentais, o ativo não consegue passar do 31,31, ele mal consegue voltar naquela região, e ele fica sambando aqui no 29,68 como região de suporte, na última sexta-feira finalmente ele deixou para trás aquela região, mas ainda não há comemorações aqui, nós só poderemos comemorar Banco do Brasil, quando ele romper esse 31,31 aqui embaixo, preste atenção, e fechar esse gap aqui, e começar a arrumar aquele preço-alvo de 50 reais que a gente trouxe aqui no canal, inclusive, lembro quando é que foi, acho que foi semana passada ou retrasada, mas Banco do Brasil aí claramente, apesar de uma estatal, num preço interessante para uma comprinha, né? Não tem como negar o ativo no gráfico semanal, claramente aí em preço de banana, se você acredita aí nas reviravoltas do Banco do Brasil, nas renovações do Banco do Brasil, eu acho que vale a pena você apostar numa ponta compradora, é claro que não é recomendação de nada. O Miguel perguntou se eu não perdo a voz, eu perco sim, tá? Daqui a pouco eu estou sem voz aqui já, mas enfim, eu me esforço bastante, vamos dizer assim, tá? 29,68 é a região para ficar de olho em Banco do Brasil, eu não acho que ele vai perder essa região, e voltar a cair muito forte, eu acho que é daqui para cima, é só a minha opinião. Então, quem gosta de banco, quem gosta de pegar uma estatal em queda, Banco do Brasil é a estatal que você deseja, afinal, Petrobras, muito ameaçada pela gestão possível do Lula, se ele volta ano que vem, para longo prazo, Petrobras está meio complicada, eu iria de Banco do Brasil, melhor ainda, eu não colocaria nenhuma das duas na minha carteira, se eu pudesse escolher, porque é estatal, a gente está em períodos complexos envolvendo o governo. Então, assim, está lá na Pindaíba, quem comprou no topo agora pode trabalhar a posição, e no gráfico semanal ele está total lateral, só que essa lateralização, como eu falei, a gente imagina que vai romper apenas para o alto. Beleza? Banco Bradesco, olha lá, Elias, não precisa ficar spamando, quer que eu analise o PECAR3? Manda o Superchat que a gente para e analisa aqui, tá bom? Banco Bradesco sofreu aquela bonificação, deu uma caidinha ali nessa semana, de segunda, terça e quinta, mas chega uma sexta-feira, e ele volta a dar uma subidinha, tá bom? Olha lá que bonitinho, deixou um padrão de reversão, em cima de uma região de suporte, que é o 23 e 27, subiu o gráfico aqui um pouquinho, claramente essa bonificação distorce um pouco o gráfico, mas é o que eu sempre falo, o gráfico ele não esquece, mesmo com uma distorção, o mercado lembra das regiões de suporte e resistência. Esse Bradescão aí apontando para o alto, olha que legal, 24 e 25 é logo ali, e galera, Bradescão aí teve uma matéria que eu trouxe aí, alguns dos dias, acho que foi final de semana passado, que comentava que Banco Bradesco seria o banco que mais traria lucro, eu acho, no primeiro trimestre ou semestre do ano, então, Banco Bradesco interessante aí para uma ponta compradora, claro, se você não comprou ali anteriormente, você pode estar pagando um pedágio meio caro, mas eu acho que em foco longo prazo, ela vai romper essa LTB e vai continuar indo embora, tá bom? Então, de olho em Banco, Bradesco no semanal, ele também tem negação de ponta vendedora, ele entra com força compradora, martelinho no fundo, nós já podemos imaginar uma alta mais interessante para Bradescão, tá bom? 1,86% na sexta-feira, no gráfico semanal ele está distorcido com esse percentual de queda, não vale nem a pena comentar, então, de olho em Bradesco, que eu acho que é daqui para frente subindo, tá? Ainda mais agora, com os bancos aqui, eles acordaram, eles estão correndo atrás, os grandes bancos estão correndo atrás do prejuízo, tá bom? Boa tarde aí para a Luciana, tá bom? Então, bora seguir aqui para nosso, vamos falar de Itaúsa, depois a gente volta na Eletrobras, porque nosso querido Vira Latice, que mandou o superchat, ele está esperando. Então hoje, a gente vai focar aqui em Itaúsa e Itube 4, tá? Olha lá, o Miguel fez uma pergunta interessante, não manjo quase nada de política, quem é melhor para os investimentos? Incrivelmente é o Bolsonaro, tá? Não tem muito como discutir isso, né? Se você pensar que o Bolsonaro, apesar de tudo, ele tem uma agenda mais liberal, aí você pode imaginar que é o Bolsonaro, né? A gente teve o discurso do Lula, dia 8 lá, comentando sobre, meio que ameaçando a galera da Petrobras, na venda de ativos, etc. Então, não tem nem o que discutir, Apesar dos pesares, ainda é uma melhor opção econômica, e a economia rege o país, etc. e tal, mas aí a gente vai entrar em política, a gente não precisa entrar em política, tá bom? No gráfico semanal aqui de Itaúsa, nós temos aquela briga danada ali nas duas regiões de acumulação, que é o 985 ao 1059, e ali do 1026 até o 1103, tá bom? E ele tá ali meio que rompendo uma LTA, mas eu não acho que esse rompimento é sério, não. Eu acho que é daqui pra cima também. Itaú aí o maior banco da América Latina, acho que do Brasil também, não lembro agora, mas é grande parte do Ibovespa que vem do Itaú também, é Itaú, vale em primeiro lugar, acho que é Itaú em segundo, Petrobras depois, e Banco do Brasil, algo assim, não lembro agora, tem Bradesco no meio lá, sempre meio que atualiza essa lista, tá bom? mas Itaúsa, no caso é Itube, Itaúsa não tá lá com grande parte, mas o movimento é o mesmo, vocês já vão ver, porque a gente vai olhar Itube 4, tá bom? Então, Itaúsa fez um repique, faz um fundo ascendente no gráfico semanal, e tem tudo para romper ali o 1185, buscar o 1272, e continuar sua jornada de alta, com a recuperação macroeconômica de um país, né? Então olha lá, que bonitinho que tá a nossa Itaúsa, no gráfico semanal com força compradora, no gráfico diário com força compradora, negando a queda no 10 e 14, região de suporte que marcamos recentemente, e o ativo tá bonito, no gráfico de 60 minutos, ele até consolida o suporte do 10 e 26 na sexta-feira, tá bom? E aí, claro, né? Demorou, mas chegou aí para virar latício, né? No Itube 4, olha lá que bonitinho, o movimento é o mesmo, vamos jogar no diário, vocês verão que também está renovando fundos ascendentes, já bateu na LTA aqui atrás, tá um pouquinho distante agora, na Itube 4, nós temos o 2842 como região, de resistência, ou seja, tá um pouquinho mais óbvio ali na Itube 4, aonde que tem que ser rompido, que é o 2842, e claro, nós temos ali o 3257, até o 3396, mas o destaque é no 3257, como região de resistência, para Itube 4 romper, no gráfico semanal, a força é comprador, fez o seu repique, e tá com tudo para romper o 2842 também, apesar do repique aqui, da última semana, eu acredito que Itube 4 volte a subir forte aí, nos próximos dias, semanas e meses, tá bom? Então, de olho nisso, LTA está aí para te guiar, inclusive a LTA usou o suporte do 2440 junto aqui, olha que bonitinho, violinada clássica, esse aqui é o famoso bear trap, e também o pegador de stop descomprados, o ativo tem tudo para continuar subindo, ao infinito e além aí, nossa querida Itube 4, tá bom? Então, banco é banco, banco nunca perde, claro, se você for analisar banco hoje em dia, o menos provável para uma ponta compradora é a BPAN 4, que já subiu para caramba, tá bom? Mas Itube 4, Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil, talvez um BMG que a gente falou esses tempos aí, estão mais interessantes, mais descontados, afinal, o ativo você compra na baixa, você não vai querer comprar o ativo depois que ele subiu, concorda? Então, falamos de Itaúsa e Itube 4, fala, Bruno, Eliseu Júnior, Bolsonaro é bom para a economia, não, calma, não falei isso, vamos lá, não vamos interpretar errado o que eu falei aqui, hein, Eliseu, bora acordar, ó, ele perguntou o seguinte, quem é o melhor para os investimentos? Ele deu duas opções, Bolsonaro e Lula, nesse caso você tem que escolher o menos pior, que é o Bolsonaro, não falei que ele é bom para a economia, bora abrir o olho, cuidado para não distorcer a informação que chega, grande responsabilidade do locutor aí, do locutor não, do telespectador, é interpretar corretamente a informação, nunca falei que Bolsonaro é bom para a economia, falei que entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro é mais provável de ser melhor para a economia, né, óbvio, tá bom? Então vamos lá, Itaú, vamos falar de Nelgrid agora, tá, Nelgrid no 1,98% de alta, não tinha assistido há muito tempo, agora resolvi entrar, muito bom seu trabalho, olha, tamo junto, Fernando, bora para a live aí, bora dar like, quase 200 likes já, sim, Léo, com certeza, com certeza, mas você não pode ignorar, é, o passado do PT, né, no Brasil, não tem como, né, mas enfim, bora lá com a Nelgrid aqui, para a gente não transformar a live em uma live política, tá, Nelgrid aí, rompeu o 7,21% e usou o 7,21% como região de resistência, hein, não tá bonito aqui para Nelgrid, tá bom? Nós temos aqui rompimento de fundos, no gráfico semanal ele deixa mais um candle negativo, e ele quase buscou o 6,98%, acho que a mínima do da semana foi 7,02%, exatamente, tá, no gráfico de 15 minutos, ele também usa o 7,21% como resistência, e fecha abaixo, então assim, acabou a queda de Nelgrid? Provavelmente não, não está apontando isso, é claro, se a gente colocar aqui, ó, quer ver? Acho que o gráfico de 2 dias talvez mostre isso, no gráfico de 2 dias, nós temos um padrão aqui de força compradora entrando, tentando corrigir essa queda aqui dos últimos 2 dias, que seria ali, acho que dia 20 e 21, mas 21 não teve pregão, né? Eu não sei quais são os 2 dias considerados aqui, eu acho que é 19 e 20, tá, no gráfico de 2 dias, é, exatamente, porque esse aqui é 22 e 23, maravilha, tá bom? Então, de olho nisso para nossa querida Nelgrid, eu acho que ainda vem mais queda, não é que eu estou torcendo contra, tá? Mas o 631 é logo ali como região de suporte, e pode ser muito bem buscado essa região, porque já foi lá atrás, tá? E é uma região forte de suporte. tem uma LTB rompida, mas igual Cogna, né? A gente viu muito isso em Cogna, durante toda essa queda de Cogna nos últimos meses, ela rompia LTB e voltava a cair, rompia LTB e voltava a cair, ela nunca renovava um topo ascendente, que é justamente o que a gente está vendo aqui em Nelgrid. Então, sim, pode haver mais quedas em Nelgrid, está num ponto interessante de trabalho de posição, caso você tenha comprado ali mais no topo, né? Mas, cuidado com o seu trabalho de posição, não jogue todas as suas fichas, imaginando que o ativo não vai cair mais, tá? Ele pode buscar o 631, e ele tem até regiões mais baixas para buscar. Não é que eu estou torcendo contra, tá, galera? Estou apenas abrindo o olho de vocês aí. Cuidado com o Nelgrid. No gráfico semanal, a tendência é de queda, e ele está prestes a romper um fundo do gráfico semanal. Tem que tomar cuidado com o Nelgrid. Beleza? Sabesp na tela, no gráfico diário, Sabesp está indo embora. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Valeu, Elias, aí pelo superchat. Mas você tem algum desejo aí? O que vocês estão comentando aqui? Da mesma forma que há erro de interpretação em perguntas, também há erros de investimentos nos ativos, com certeza, né? Quando for falar para vender e comprar... Ah, vamos ver o que vocês estão falando. Vocês são uns comédia, viu, galera? Bom para a economia, muito bem. Beleza, vamos continuar aqui então, tá? Não precisa transformar o chat aí da live em uma discussão política, hein, galera? Vamos manter aí o negócio saudável. O foco é investimento, tá? Quer falar de política? Fala. Mas tem que saber debater, né, galera? Não é para ficar só briga de ego, briga de opinião ali. Tem que saber debater, tem que saber admitir um erro, etc e tal. Tá bom? Não, estou dando bronca em ninguém. Cada um é adulto, sabe o que faz aí, mas só para manter a live num papo interessante, tá? Mas bora lá. Sabesp, então, com fundos ascendentes, topos paralelos, nós temos ali no 43,10 e nós temos a resistência no 43,93 como uma região a ser batida. Lembrando que essa região do 43,93, vou até marcar aqui para vocês, hein, olha lá. 43,93 e o 43,10, que é essa outra linha aqui, ó, é a região para a Sabesp romper e voltar a decolar, tá bom? Sabesp que já mostra uma força compradora incrível desde o começo de março, tá bom? E está voltando a níveis interessantes. Pena que eu não trabalhei posição aqui em Sabesp, lá na carteira pública, eu poderia ter trabalhado numa posição, já estaria ganhando horrores, com certeza o PM ali de Sabesp estaria alto, mas não tem problema. Ele já está voltando para o nosso preço médio ali da carteira. Ele falou em carteira pública, a gente pode até olhar aqui qual que é o PM da nossa querida Sabesp aqui na carteira pública. Olha lá, ó, 44,56. Tem que ter paciência nos investimentos. 44,56 é mais um respiro e ele chega lá, tá bom? E o ativo está indo, hein, galera? Olha lá, fundos ascendentes, topos paralelos prontos para romper. Por quê? Por que, Peter, está pronto para romper? Fica uma aula gratuita, tem que prestar atenção. Topos paralelos, mas nós temos aqui fundos ascendentes. Isso indica o quê? Acumulação para o rompimento, tá bom? No gráfico diário ainda, muito forte, a gente só pode imaginar que Sabesp logo, logo busca ali a região do 46,11. E se voltar para essa zona de acumulação aqui em cima, 51,01 é logo ali. E justamente o longo prazo, será um belo exemplo aqui em Sabesp, de foco em longo prazo. Olha lá, entrou força vendedora na última semana em Sabesp. Na última semana foi o que eu falei, né? Estou falando tudo, estou até me perdendo aqui, mas presta atenção. E a força compradora negou essa força vendedora aqui, nas duas últimas semanas. Ou seja, acumulação para romper o 43,10 e também o 43,93 aqui atrás, tá? Tá maravilhoso. Sabesp aí é compra certa no gráfico. Respeito ao LTA do gráfico semanal que vem lá de 2015, para quem acha que gráfico só serve para curto prazo, é o inverso, cansei de falar isso aqui no YouTube, lá no curso também. Gráfico, ele vem do longo prazo, ele é mais assertivo no longo prazo. E aí no curto prazo, a gente começou a usar por causa da febre, do day trade, etc e tal. Tá bom? Então, Sabesp está linda para uma ponta compradora no longo prazo, no gráfico semanal. Beleza? Sem novidades aqui. Sabesp está de parabéns. Sanepar está mais de parabéns ainda, é claro. Devido às suas peculiaridades ali, de tarifas, etc e tal. Tá bom? Então presta atenção. Sanepar vende uma LTB aqui no gráfico diário, lá de 2020. Sem muitas novidades até aí, porque a maioria das empresas já vende isso daí. Tá? Agora, ela começou a apontar fundos ascendentes aqui, nos últimos meses, março e abril. Inclusive, recuperou topo ali, de fevereiro e março. Tá bonito. Sabe por quê? Porque agora que ele recuperou topo, nossa querida Sanepar, nós temos fundos ascendentes, e o topo paralelo do 22,70, já vai ser tocado, provavelmente, aí nos próximos dias e semanas. Tá próximo? Tá bom? Então a gente vai ter uma situação bem análoga à Sabesp. Nós teremos topos paralelos, e fundos ascendentes. Aqui, ó, um movimento bem natural seria 22,70, aí o 21,81 de novo, pra depois romper e continuar subindo. E claro, o LTB vai ser o ponto que a gente vai observar para uma busca da ponta compradora. E o 25,10 ali atrás, talvez até seja tocado junto aqui, ó, como uma região de resistência. Então, Sanepar tá maravilhosa pra uma ponta compradora. Também é claro que se você entrar agora, né, você já deveria ter comprado Sanepar há um tempo atrás, não é recomendação de nada. mas o ativo tá bonito aí graficamente, tá bem descontado. Agora, com os reajustes tarifários vindo finalmente, aí Sanepar passando essa crise, também teve a crise hídrica lá no Paraná, né. Nossa, tô falando tanto aqui, até veio aqui um refluxo aqui. Mas enfim, Sanepar tá interessante. No gráfico semanal, nós temos força compradora e justamente reversão da última corrigida lá da semana, primeira semana de abril. Tá bom? Então, não tem como negar, tá maravilhoso Sanepar aí, tanto que a gente trabalhou Sanepar na nossa carteira pública, a gente trabalhou uma posiçãozinha em Sanepar. O negócio tá bonito, não tem como negar, tá bom? É ponta compradora, é foco em longo prazo, é lembrar que Value Investing é justamente investir em empresas boas com o valor de mercado baixo. E bora dar o like nessa live aí, hein. Igual 4 na tela e o gráfico semanal de Igual 4 é um negócio bizarro, né, porque o negócio não para de subir, tá bom? O que vocês estão falando aqui? Como faz para acessar sua carteira pública? Léo, a carteira pública é uma série do canal, tá bom? Carteira pública. E aí, a planilha da carteira pública eu mandei atualizada lá no Telegram, tá bom? Então, você pode acessar a carteira pública como série no canal e o Telegram tem um arquivo da carteira pública lá, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão batendo o papo aqui. Cogna já foi, viu Yuri? É só voltar a live aí, mas depois vai ficar salvo, fica tranquilo. A movimentação de Sanepar 11 é o mesmo para Sanepar 4? Sim, tá bom? Eu inclusive mostrei isso esses dias no vídeo da Sanepar, tá bom? É a mesma movimentação. Geralmente, galera, quando você tem uma empresa que tem vários ativos diferentes como preferencial, ordinário ou units, a movimentação é a mesma porque a empresa é a mesma, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que é a mesma movimentação, mas claro, as units têm mais volume, muito mais interessante para o investimento, tá bom? igual ao 4 na tela, já ia falar Sanepar de novo. Igual ao 4 na tela e o ativo vem rompendo aqui LTBs importantíssimas ali de longuíssimo prazo em igual ao 4 e ela tá numa alta incrível ali no gráfico semanal, hein? Não para de subir, bateu no 14,41 essa semana e continuou sua jornada para uma alta. Olha lá, abriu a semana caindo, fez um repique no gráfico diário, dá para ver e já engatou alta de novo. Agora, olha o candle do diário da sexta-feira que igual ao 4 deixou, hein? Preste atenção porque pode vir uma correção, na verdade, deveria vir uma correção aqui em igual ao 4 lá para o 13,29, hein? Anota aí. Deveria buscar o 13,29 esse ativo para depois continuar subindo. Fica bem claro no gráfico diário, talvez o gráfico semanal também dê para enxergar isso, tá bom? Que ele tá rompendo tudo, só que tudo que estica uma hora corrige e o interessante é que ele corrige de uma maneira consistente. A gente não quer ver o ativo subindo sem parar para depois correr e cair sem parar para depois subir sem parar. Isso daqui não é muito saudável para ninguém, tá bom? Por quê? Porque o iniciante ele vai lá e vai comprar topo, né? Isso é clássico, tá bom? Então, igual ao 4, eu não recomendaria a compra nem para o meu pior inimigo agora porque eu acho que já está esticado. Claro que ela pode continuar subindo, tudo pode no mercado financeiro, mas eu não entro comprado aqui e muito menos vendido. Eu prefiro operar na ponta compradora no gráfico de 60 minutos. Nós temos um ativo ainda em tendência de alta mesmo na sexta-feira, mas eu daria bastante atenção no gráfico diário para igual ao 4, tá bom? Cuidado com esse ativo aí que ele não para de subir. É uma máquina, mas claro, basta você aí comprar que ele começa a corrigir, tá bom? Vale 3 na tela no gráfico semanal, já está no gráfico semanal e vale 3. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Parabéns pelo trabalho, o Lucas mandou. Analisa Agro 3 por gentileza, estou com 35% mais. Será que devo realizar? Então antes da gente partir para Vale 3, vamos dar uma olhada em Agro 3 aí que o nosso querido Lucas mandou um superchat aí e pediu. Bem interessante, Agro 3. Vamos dar uma olhada no volume, se é um ativo saudável. Até que é. Claramente nós temos aqui um ativo que às vezes ele perde bastante volatilidade, mas a gente vê isso daqui também se eu não me engano em TIN S3 e VIP T3 também, salvo engano, mas é um ativo ok. Se nos 15 minutos nós temos um ativo se movendo bastante, é um ativo ok. No gráfico diário, o ativo obviamente muito bem esticado, mas não é nada absurdo. O ativo já recuperou uma região ali de 2020 logo rapidinho aqui. Olha lá, ele caiu rápido no Corona, e ele volta rápido para cima. Deixou uma região de suporte no 18,47 e desde então ele só tem rompido outras regiões. Vamos traçar outras linhas aqui bem interessantes como o topo de 2020 mais ou menos, um pouquinho para cima no 20,88. Daria até para considerar o 21 e ele já deixou essa região para trás também. Pode ver que ele usa como resistência, volta no 18,47, rompe, briga bastante aqui no 20,88, mas já usou como suporte e decolou. Nessa decolagem ele volta agora no 20,88 agora em março. Deixa eu dar uma olhada aqui com um pouquinho mais de zoom. Exatamente. Ele já deixou aqui no gráfico diário uma região de topo que anteriormente foi usado como região de suporte também para ficar de olho. Na verdade é toda uma zona aqui. Essa zona vai até aqui no 24,03. Bem legal. Um retângulo aqui para ficar de olho e ele rompeu e foi embora. Então assim, levando em consideração que tudo que estica devolve, olha lá, o 23,28 é topo ali anterior também. Olha que bonitinho. A gente não tinha visto isso ao vivo aqui, hein, galera? Análise gráfica. Então lembrando que tudo que estica devolve, se você já está com mais de 35%, lembre-se que você não tem lucro ainda. Você só terá lucro quando você realizar a posição. Tá bom? E olha, acabou de romper topo. Se eu fosse apostar, eu colocaria todas as minhas fichas no repique primeiro no 27,95. Se passar do 27,95, eu olharia ali para a região do 26,20. Tá bom? Mas cuidado para não deixar o seu lucro ser devolvido, tá? Está nas máximas. Não quer dizer que ele não vai subir mais, mas cuidado aí porque deu 4 semanas de spike de alta e eu colocaria eu colocaria meu lucro no bolso. Não é recomendação de nada, mas o ativo nem move tanto volume assim. Vale a pena ficar de olho para não perder seu investimento. Beleza? Não deixe o seu lucro maravilhoso de 35% virar prejuízo. Beleza? Então bora da sequência aqui. Deu para entender aí, Lucas? Atingiu as expectativas? Bora falar de Vale 3 aqui agora, hein? O que eu acho do IPO da Caixa Seguridade? Eu não entro, não gosto de IPO, galera. O último IPO que eu entrei, entrei com vocês aí na Intelbras e eu até flipei porque foi um lucro muito alto, de 20%, acho que um pouquinho mais de 20%, acho que foi 22%, não lembro agora. E assim, 22% para uma flipagem, tá bom, né? Então assim, eu não sou muito fã de IPO, como eu sou grafista, eu prefiro focar em análise gráfica, tá bom? Mas bora para a Vale 3 que essa live aqui está ficando quilométrica, já temos uma hora de live, estamos na Vale 3 ainda. lembrando que superchats aí para análise são bem-vindos, tá? Gafisa ou Show 3? As duas, né? Para quem vai escolher uma? As duas tem potencial de alta, escolhe as duas, essa é a minha opinião, tá bom? Mas assim, se fosse escolher o ativo mais saudável, eu escolheria Gafisa porque ela tem um volume maior. Agora, Show 3 aí já engatou uma alta e daqui a pouco a gente vai falar dela, e a gente já falou de Gafisa aqui. Beleza? Mas bora continuar. Vale 3 aí, incrível no gráfico semanal subindo sem parar, tá bom? Fundos e topos ascendentes, já chegou a bater 108, acho que nem foi a máxima, né? A máxima foi 109,88 aí para a Vale 3, está sensacional esse ativo, mas apesar dessa força vendedora negada como a força compradora, no gráfico diário a gente tem um pouquinho mais de contexto disso, eu ficaria com cuidado em Vale 3 que ela está bem esticada. As boas línguas aí dizem que vai para 120, tá bom? Mas assim, é a mesma história ali da nossa querida Agro 3 que a gente acabou de ver, tá bom? E Bepan 4 também. se o ativo já está esticado e você já está no lucro, nossa, não consigo pôr no 120, né? Se o ativo já está esticado e você já está no lucro, não vale a pena você ficar sonhando com mais lucro, às vezes é bom colocar o lucro no bolso, ter limites, ser pé no chão e partir para outra, tá bom? Calma que eu já vou comentar isso daí, Cléber. Aí o que acontece? Para que você vai ficar esperando Vale 3 bater? lá no 120 reais por mais 11%, você pode perder o seu lucro suado aí se ele volta para o 100, tá bom? Então Vale 3 até está indicando mais alta, não vou negar isso, tá bom? Ele já bateu aqui em regiões de resistência que agora virou fundo e pode indicar mais alta, ainda mais se a gente pensar que Bovespa volta a subir, Vale 3 aí, se eu não me engano, eu vi isso esses dias, Vale 3 é a maior posição do Bovespa esses dias, então assim, se Bovespa sobe, a gente pode imaginar que é bastante movido pela Vale 3, mas mesmo assim é o que eu falei, né galera? E comprar agora, pelo amor de Deus, é quase que um tiro no pé, vale a pena comprar Vale 3, galera, para pegar esse resto de alta que a gente pode imaginar para ela, em vez de você focar em ativos que estão em baixa, eu prefiro focar em ativos que estão em baixa, o famoso Vero Invest, tá bom? Então, de olho nisso para Vale 3 e no gráfico de 60 minutos, como eu falei, ele indica alta, ele indicou aqui um repique e ele já aponta para o alto ali para romper topos, pode ser que aconteça isso essa semana, vai depender do que que acontecer na nossa macroeconomia também e claro, no preço do minério para Vale 3, beleza? Embraer na tela e o nosso Clélio aí, como ele mandou falar sobre o ticker Oi é Lua 3, esse aí eu não conheço, mas dizem que está vindo, né? 222 pessoas na live, 235 likes, mas eu sei que tem gente aí que não deu like ainda, bora dar o like, hein? Beleza? Bora dar like. E bora seguir aqui para Embraer, Embraer, galera, um papel aí, é complicado, hein? porque o ativo deu uma despirocada para baixo ali em 2020, sustentou essa queda durante 2020 inteirinha e agora volta a subir aí com bastante ímpeto, eu diria, e enquanto ela subia, quem está aí no canal vai lembrar, tinha gente comentando, tinha a casa de análise comentando, eu nem lembro quem era, né? Mas que Embraer ia voltar a 5 reais, quem lembra disso? Que Embraer ia voltar a 5 reais? Pura balela, né, galera? O ativo decolou, voltou a preços ali 2020, começo de 2020, né? E 2019 e tem tudo para continuar subindo ainda, já que o mercado está precificando. Indicou aqui padrão de reversão, mas na última semana o ativo ali já mostrou força compradora negando a queda de Embraer, tá bom? E aí o nosso querido, nossa querida Embraer aí querendo buscar ali o 16,67 que é uma região de resistência que é suporte numa zona de acumulação, mas que atualmente região de resistência eu acho que a Embraer aí pode, seria interessante ela dar uma lateralizada como correção para depois continuar subindo, né? Afinal, se cair forte vai estopar a galera e vai pegar um monte de vendido para depois continuar subindo. Então seria legal ela dar uma lateralizada aqui embaixo desse 16,67 para depois engatar uma nova alta. Isso é um tipo de correção, tá bom? Então a Embraer está bonita, no gráfico diário ela deu uma correção e rompeu uma LTA, essa LTA aqui nem tem mais tanto sentido eu preciso tirar ela daqui depois mas deixa ela aí por enquanto usou 15,24 como região de suporte e violinou lá no 14,53 e parece querer voltar a subir aí vamos ficar de olho em Embraer nos próximos dias beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui teve uma corretora que disse que Magalô é 10 contos é, cada um fala o que quer, né? Eu não vi a notícia de Embraer, Matheus depois dou uma olhada lá tá bom? Hoje eu tirei o Domingão para dar uma descansada gravei algumas aulas a mais lá para o pacote curso que é o nosso pacotão do curso do Amor ao Dinheiro para dar uma incrementada tá bom? Então, hoje a gente já tem acho que 81 vídeos lá no curso vídeo tudo sem enrolação tá galera? Não é vídeo de duas horas te enrolando não é vídeo de 10, 15 minutos no máximo passando conteúdo porque assim curso de vídeo de duas horas que é o que mais tem aí hoje em dia que só te enrola você não aprende nada o cara vai lá faz um vídeo de duas horas você não entende nada não consegue nem prestar atenção e aí não te adiciona nada então assim curso é direto e reto tá? ó, o Lucas pediu SLC3 como a gente já acabou em Braer bora dar uma olhada em SLC3 e depois a gente vai falar de Gol 4 SLC3 agrícola acho que esse ativo aqui estava presente salvinhando lá no nosso fechamento diário antigamente tem até um estudo aqui dele já no gráfico diário ele está indo embora se você comparar os outros anos olha que bonitinho tinha uma LTB magnífico aqui de 2018 2020 rompeu e decolou esse Lucas está aqui vai falar que está com lucro aqui também já vou começar a duvidar o negócio está bonito para você olha lá me ensina gráfico semanal deixou uma LTA para trás essa LTA aqui galera até fica de aula gratuita para vocês também essas LTAs bem conservadoras de gráfico semanal vale muito a pena deixar no gráfico por quê? porque essas LTAs de gráfico semanal são as LTAs que numa crise mais forte algum acontecimento mais estrondoso o ativo pode buscar para depois voltar forte então são elas que vocês tem que prestar atenção para possíveis BOs no ativo possíveis oportunidades de longo prazo agora claro que se você ficar esperando repique aqui nessa LTA você não vai comprar o ativo nunca a gente tem uma outra LTA que sendo muito bem respeitada temos uma LTB rompida já rompeu tudo e esse ativo não para de subir eis a questão vai comprar agora agora é tarde já subiu o quê? de 2020 para cá já subiu aqui os seus 83% já chegou a bater 88% o ativo está indo embora não vale a pena comprar agora não é recomendação quer comprar compra o ativo já rompeu o LTB e usou como suporte mas eu não colocaria meu dinheiro em SLC3 não o ativo está bem esticadinho LTA está longe a LTA ou busca o ativo ou o ativo busca ela então a gente pode imaginar o ativo buscando uma LTA aqui nos próximos dias semanas e meses eu não coloco meu dinheiro e ativo esticado beleza? não tem nem muito o que falar de SLC3 é só isso esticou nós temos uma zona de acumulação de fevereiro março que pode ser usada como região de suporte caso o ativo dê um repique no 4287 até mais ou menos o 3986 aqui esse retângulo e aí depois se romper isso daqui é queda e tchau para quem namora em SLC3 tá bom? sem novidades essa é a análise para este ativo aqui tá? eleições 2022 comprar ações agora ou aguardar? olha eu costumo falar galera é uma pergunta legal essa tá? valeu Luciano pelo elogio aí tá? eu costumo falar que é o seguinte na renda variável você tem duas opções olhar ou agir se você ficar olhando você não vai lucrar se você agir você vai tá bom? então assim ah eu não vou comprar agora porque o ativo vai cair qual que é a sua garantia? então às vezes é muito mais interessante você iniciar uma posição e ter capital para trabalhar a posição do que ficar esperando acontecimentos que você nem tem certeza que vai acontecer tá bom? por exemplo olha a criptomoeda olha a bitcoin a galera comprou quem não comprou fica esperando uma correção e o ativo foi explodindo foi explodindo foi explodindo ou seja a galera ficou esperando tanto uma correção que o ativo foi embora tá bom? então assim às vezes não vale a pena ficar esperando tá? mas bora seguir aqui com nossa querida Gol 4 Gol 4 deixa eu jogar aqui no gráfico diário olha lá Gol 4 a gente já vinha falando aqui no fechamento diário né galera que uma hora ia dar uma explodida né LTBzinha ali tava indicando ali os últimos meses como uma região de repique né e agora rompeu o LTB e engatou a alta ali nossa Gol 4 olha lá foi buscar o 24 e 22 na última semana no semanal também a força compradora de alta rompendo topes e galera se essa semana Gol 4 romper ali o 24 e 22 é adeus quem não comprou é tchau e o ativo tá indo embora 4,2% de alta na sexta e o ativo tem tudo pra continuar subindo claro que nós temos uma LTA aqui que tá guiando legal o ativo ele pode até lateralizar pra tocar nela pra continuar subindo tá bom? mas que o ativo tá com força e ímpeto comprador do nada tá? e já era esperado por causa da LTBzinha aqui então assim as aéreas estão começando a decolar de novo piadinha porcaria mas enfim as aéreas estão na pista de decolagem o negócio tá bonito quem fez uma fezinha em aéreas olha lá que legal que tá o gráfico é subida é correção é subida é correção daqui a pouco é subida de novo e olha lá quem tá lá 3883 é logo ali é claro que temos umas regiões de resistência aqui como suporte lá atrás 2019-2020 vale a pena ficar de olho também mas que tá bonito pra uma alta tá e aí nós temos também a Azul 4 tá bom? a Azul 4 também fechou uma semana interessante acho que não foi tão de alta quanto uma Gol 4 mas teve uma alta legal e claro ela tem um movimento diferente aqui de Gol 4 quem acompanha o fechamento diário sabe né ela sobe e ela lateraliza ela sobe e ela lateraliza daqui a pouco ela sobe de novo e lateraliza aqui nessa região do topo de 2020 mas que ela vai seguir uma alta igual a Gol 4 provavelmente tá bom? a LTBzinha de Azul 4 ainda está a ser rompida ela tá tentando ser rompida agora no gráfico diário tem uma LTA pra te guiar também que teve falso rompimento e olha lá na Azul 4 o gráfico dos 60 minutos já meio que ficou rompido olha que legalzinho foi lá buscar o 3879 e o 3910 rompendo uma LTB então de olho galera das aéreas aí lembre-se não é recomendação de nada tá bom mas os ativos estão indo embora né aporta quem quer presta atenção não recomendo nada beleza? a L3 na tela e a L3 é o contrário das aéreas apesar do nome parecido a L3 o ativo tá caindo forte deixa um padrão de candle que pode dar uma esperança para o comprado olha lá que belo dojizão meio spinning top porque o corpinho tá bem pequeno numa reversão mas o sentido deles é o mesmo pra falar a verdade e o ativo tá numa LTB interessante aí ó bora dar like hein galera será que a gente chega em 300 likes hoje? mas enfim nós temos uma L3 aí numa LTB bem espremida só que essa LTB apesar de espremida aqui ó não para de ser respeitada hein já bateu ali no nosso querido 806 acho que a mínima da semana foi o 7 e alguma coisa deixa eu dar uma olhada aqui 792 justamente e o 776 meio que fica para trás mas olha quem tá posicionado em a L3 tem que tomar cuidado tá porque o ativo apesar de ele estar mostrando um candle de reversão ele não rompe a LTB ainda e no gráfico diário não temos rompimento de topos tá não chegamos nem a bater no 847 que foi justamente rompido na outra semana então a L3 galera é um belo case do que não fazer não investir no ativo por causa de notícias que trazem esperanças de alta lembra da Siemens abriu com gap de alta quem comprou agora se lascou tá bom nós temos uma LTB aqui o ativo tá voltando para regiões de suporte bem importantes no ativo que é o próprio 776 não duvide tá que a L3 busque o 708 lá atrás não estou torcendo contra ninguém só estou mostrando aí o que tá acontecendo com o ativo claro preciso falar não preciso falar né LTB aqui quando rompida nós devemos ver um novo ciclo de alta no ativo por enquanto é só queda triste tá SEMIN3 na tela vamos dar uma olhada em SEMIN3 aqui é olha lá o Tiagão falando que saiu no lucro o Fabiano falando que eu sou o melhor obrigado né pelo elogio é e bora continuar mas quando acabar a lista das queridas a gente bate papo e lembrando quer uma análise de um ativo manda um superchat aí que a gente analisa como prioridade tá bom então SEMIN3 no gráfico diário claramente um ativo muito novo muito recente bem recente pra falar a verdade já rompeu topos ali no último dia na última terça-feira rompeu topos ali buscou 10,07 então assim SEMIN3 é um case de que não tem como ninguém estar perdendo dinheiro agora só tá perdendo dinheiro em SEMIN3 quem tá se aventurando numa ponta vendedora ou quem comprou topo do 10,07 por exemplo 10,06 fora isso galera o ativo tá nas máximas históricas que não é tão longe assim afinal começou a ser negociado em fevereiro passou março inteiro dando um gelo na galera e aí volta forte para o alto e avante 45 milhões a sexta-feira lembrando que sexta-feira entrou bastante volume nesse ativo acho que ele não move tudo isso por dia deixa eu lembrar aqui agora não, ele tá entrando bastante volume nela sim acho que foi antigamente que não tava entrando muito volume acho que foi em março não lembro agora exatamente mas um ativo interessante com força compradora interessante está rompendo máximas de uma maneira interessante e o 9,70 é justamente a região que você deveria ficar de olho que a região tá sendo respeitada por enquanto afinal foi rompida mas voltou a ser usada como suporte ali agora na sexta-feira tá bom de olho em CM3 no 9,70 tem uma LTA que vale a pena prestar atenção também mas fora isso nós temos fundos aqui cada vez mais ascendentes no ativo tá interessante você já está posicionado maravilha quem não se posicionou em CM3 nas máximas históricas do ativo se você estiver comprando agora você estará apostando no rompimento de máximo será que vai romper? eis a questão às vezes não vale a pena você pagar para ver tá bom? bora seguir aqui para a nossa querida HGTX3 que depois daquela daquele BO da Arezzo BO não né daquela qual que é a palavra que eu quero usar aqui nem lembro da euforia de compra da Arezzo o ativo deu uma bela de uma decolada tá bom? deixou o 2011 para trás como região de suporte olha que legal né HGTX3 também é um case interessante de como o gráfico ele está lá e ele é lembrado sempre o ativo buscou o que? 2010? não foi o próprio 211 olha que bonitinho região de suporte buscou o 2408 lá em cima como região de resistência chegou a dar uma violinada buscou ali o 2459 uma bela violinada já fica de aula para vocês aqui o gráfico ele é de escala então quanto menor esses quadradinhos aqui maior a movimentação lá em cima e aqui embaixo menorzinho tá bom? então tem que entender isso também agora o ativo está nas máximas ele está ali rompeu uma LTB obviamente né? saiu decolando volta para um preço interessante tem uma LTB lá atrás de anos e ainda tem rumores de uma nova oferta da Arezzo lembrando que são ofertas galera eu não sou especialista no case da HGTX3 mas são ofertas não solicitadas para HGTX3 não foi a HGTX que pediu não é igual uma Oi que está vendendo o PIS e etc são ofertas não solicitadas tá bom? e aí pode ser que o ativo não seja vendido né? mas mesmo assim criou expectativa no mercado agora quem estava posicionado lucrou horrores quem não estava posicionado tem que tomar cuidado para não estar comprando o topo afinal ficou um gap enorme aqui atrás tá? e apesar de o mercado nem sempre fechar gaps esse gap aqui galera não é de se ignorar tá? é um gap lá do R$16,99 salvo engano deixa eu ver aqui atrás acho que é o R$16,99 é isso mesmo né? é R$16,99 até o R$20,11 são mais de R$3 de gap aí eu acho que não vale a pena entrar comprado nesse ativo agora se você acredita que ele vai continuar decolando boa sorte é claro mas eu não coloco meu dinheiro no ativo depois de um gap de alta desse tá? eu pelo menos eu prefiro investir dessa maneira sou um pouquinho mais conservador LTA está ali para ser buscada novamente e o HGTX3 aí basta esperar se de repente vem uma compra da Arezzo aí a gente pode imaginar que se ter euforia na recusa da compra talvez a gente tenha uma baixa no aceite da compra e claro vai depender será que o HGTX vai ser incorporado ou vai virar uma controlada a gente vai ter que esperar para ver tá bom? mas fora isso o ativo é meio indeciso eu ficaria longe desse ativo não é recomendação de compra nem de venda tá bom? olha lá o Lucas pedindo mais um CSAN3 por gentileza muito tempo lateralizado para onde será que vai? ó galera que está chegando agora tem certos ativos aí que já foram analisados vai ficar salvo a live é só voltar um pouquinho tá bom? mas assiste a live depois vê a gravação se quiserem tá bom? fiquem tranquilos então antes de Bife 3 vamos dar uma olhada em CSAN3 é a COSAN mesmo que você está pedindo né Lucas? não é a CSN não né? percebi no LocalWeb ainda não chegou viu? salve salve ainda não tá? mas LocalWeb a queridinha aí está chegando hein? valeu galera pelo parabéns ó 290 likes mais de 200 pessoas numa live de análise gráfica em pleno domingo galera vocês estão de parabéns aí sensacional domingão aí bora dar like bora bombar essas lives de abertura semanal aqui hein? então é COSAN que ele quer que eu analise vamos dar uma olhada em COSAN olha lá COSAN que veio de dar uma olhada em 2020 aqui ó não está lateral não ela está bonita COSAN ela está legal presta atenção hein olha lá fundos parece que eu estou ameaçando né? presta atenção não é isso tá? é só meu jeito de falar parece que eu estou ameaçando o cara né? não é isso tá? então o ativo ele cai forte aqui em 2020 e ele volta para os topos de 2020 olha lá a linha mágica do gráfico é só traçar a linha presta atenção olha lá 85,52 e o que aconteceu nos últimos tempos rompeu essa região do 85,52 inclusive usou como região de suporte ali no 85,56 e está indo embora então se você parar para olhar o gráfico diário o ativo tem fundos ascendentes imparáveis aqui rompendo o topo tá bonito a máxima foi 96,55 e está indo embora vale a pena traçar uma LTA eu traçaria dessa forma aqui ó bonitinha essa LTA para guiar os seus investimentos olha o bear trap que teve aqui atrás olha o falso rompimento tá bom 85,52 ainda é uma região relevante pode voltar a tocar nela ainda tá bom mas lateral eu não considero esse ativo claro algumas semanas de lateralização mas longo prazo é tendência de alta por enquanto e ele vem de tendência de alta lá de trás tropeçou em 2020 mas tá seguindo bonito eu acho que Cozã tem uma longa jornada de alta ainda tá interessante tá bonito não tem como negar tá bom teve uma sexta-feira de correção no gráfico diário mas tá rompendo 85,52 que é como eu falei a região ali é alvo pra você ficar de olho em Cozã beleza vamos voltar pra BIF13 então dá uma olhada aqui no chat né amantes de gráfico valeu Diego o Diego foi embora já deve ter ido né mas tamo junto tá bom olha lá BIF13 então na tela no gráfico diário tem uma LTB aqui deixa eu dar uma olhada essa LTB não é do gráfico diário é de 60 minutos ou dos 15 minutos na verdade mas ela aparece aqui no gráfico diário na BIF13 o ativo estava em preços 2020 que é justamente acima do 8,81 e o ativo tá rompendo uma LTB e indo embora teve bonificação o ativo já descontou mesmo assim BIF13 se manteve acima daquela região importantíssima do 10,48 até o 10,34 galera presta atenção BIF13 na minha opinião ainda tem mais uma jornada de alta para buscar o 11,90 lá em cima e ser feliz ao infinito e além tá bom o ativo tá bonito tá numa tendência de alta no gráfico semanal ele dá uma corrigida justamente pela bonificação mas eu diria que ele tem mais uma pernada de alta ele tem mais fôlego para subir é claro que ele pode dar uma lateralizada no gráfico semanal ele tá meio confuso ali brigando no 10,84 mas eu acho que o BIF13 tem futuro aí para uma alta afinal temos uma LTA de anos respeitada como eu falei olha lá LTA de anos no semanal precifica crises tá bom então tem que ficar de olho nisso e o ativo ali fez mais um repique deixou um fundo ascendente já rompeu a LTB e tá indo embora eu acho que apesar de tudo a BIF13 pode tocar na LTB no gráfico semanal que acabou de romper pode significaria um alarde tremendo para a ponta compradora para depois continuar subindo eu acho que isso irá acontecer não mas pode acontecer tá bom justamente a análise gráfica te dá todos os cenários mas rompeu 10,48 rompeu 10,84 agora tá brigando nessa região eu acho que a alta é o futuro de BIF13 beleza Marfrig13 na tela deixa eu dar uma olhada aqui no chat 300 likes sensacional tá bom valeu salve salve tamo junto obrigado pelo elogio o Ayrton chegou agora mas fica tranquilo que vai ficar salvo valeu Yasmin obrigado qualquer coisa pode comentar a gente vai ter vários balanços essa semana obrigado pelo parabéns Marfrig13 na tela gráfico diário até assusta esse gráfico da Marfrig que não para de subir tá subindo forte teve um início de uma reversão na quinta e na sexta juntos então eles mostram isso é legal às vezes olhar o gráfico de dois dias que justamente tem uma pontinha de reversão iniciando mas o gráfico semanal ainda é força compradora só que ele tá bem esticado olha lá galera matemática dos candles isso não é algo tão usado hoje em dia mas que vale a pena prestar atenção que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles geralmente vem uma correção depois disso não é regra se fosse regra estaríamos todos bilionários concorda? fala bateu 8 candles positivos agora vai negativar vou vender minha mãe e vou colocá-la lá no mercado financeiro depois eu recompro ela bilionário não é assim tá bom? o ativo não dá para saber se ele vai ou não vai mas que geralmente vem uma correção isso é verdade e ainda assim o ativo está em tendência de alta uma correção sensata seria lá na região do 18 e pouquinho acho que é 17,99 na verdade 17,95 uma região de suporte de Marfrig que foi topo lá de 2020 ele poderia bater aqui e continuar subindo eu não acho que ele vai corrigir com tanto ímpeto assim agora nos próximos dias seria uma baita de uma queda ali mas o mercado ele é confuso mesmo tá galera ele subiu forte né tudo que sobe forte uma hora corrige então assim Marfrig não é o ativo que eu estou comprado não é o ativo que eu compraria agora tá muito esticado tem uma LTA traçada acho que nos 60 minutos ou nos 15 acho que era os 15 né que tá longe então geralmente o ativo tende a buscar uma LTA ou a LTA buscar ele e nesse caso nós podemos trabalhar com lateralização ou correção eu fico longe de Marfrig agora quem tá com lucro cuidado para não devolver o lucro tá bom e aí a gente segue aí para LocalWeb será que eu comento LocalWeb tava pensando em pular LocalWeb vocês querem falar de LocalWeb hoje comenta aí e bora aproveita e dá like também tá bom valeu Thiago tamo junto olha lá tá de parabéns a live hoje análise gráfica cada vez mais afiada não Miguel não vai a gente comenta disso daqui a pouco quando acabar a lista aqui tá bom não precisa ó galera o professor Matheus aí tá falando para não falar de LocalWeb mas a gente vai falar óbvio né óbvio que falaremos de LocalWeb né galera ama LocalWeb vai virar top 1 do canal né galera ama LocalWeb é o busão que deixei passar mas vai ele ainda tá passando viu esse busão aqui da LocalWeb ainda tá no ponto eu diria sabe por quê porque LocalWeb no gráfico diário agora no mês de abril acabou de romper a região de topo já buscou 29 e 21 lá na quinta-feira que teve aquele dia conturbado até comentei no Telegram se você não tá no Telegram entra lá até brinquei lá falei que é uns 15 minutos que dá pra ver melhor né falei que na quinta-feira LocalWeb era o terror do iniciante porque chamou o leilão de alta chamou o leilão de baixa depois seguiu seu movimento de queda mas mesmo assim uma semana incrível para LocalWeb tivemos uma alta semanal de 6,79% e o ativo só está subindo tá rompendo o topo e lembre-se o topo da LocalWeb é 35,06 é isso? é isso? não é? deixa eu ver aqui 35,06 de máxima e assim vai romper? galera muito provavelmente tá bom? o ativo olhando o gráfico semanal ele tá numa zona de briga agora que é mais ou menos entre o 30 e o 26,51 25, alguma coisa uma região longa mesmo não tenha medo tá bom? e agora quando ele romper essa região nós podemos imaginar que ele volta ali para os 30 reais e ele vai continuar seguindo rompendo o topo 35 ali não é nada para esse ativo que não para de fazer aquisições é um gráfico diário nós não temos indicação de reversão tá bom? aqui ele até tentou entrar uma pressão vendedora na quinta-feira mas mesmo assim era nas máximas e o ativo fechou acima do 28 e 24 região que ele não buscava até quinta e sexta-feira chegar olha lá que bonitinho no gráfico diário até então até a terça-feira pré-feriado ele não chegou lá chegou quinta e sexta fechou acima já quase que buscou os 30 reais e está apontando para o alto e avante então assim ah, não vale a pena comprar agora? bom, é a mesma história do Bitcoin você vai esperar até quando? tá bom? tem que tomar cuidado para não perder o bonde local web poderia ter pego num preço melhor eu sei que eu peguei lá na minha carteira privada eu estou lá não peguei tão baixo quanto eu gostaria gostaria de ter pego no ponto ali do 20 e pouquinho mas eu não tenho bola de cristal o 20 e 90 mas eu peguei aqui na região do 24 e 59 eu acho não foi nem 51 às vezes eu falo errado mesmo tá? mas eu peguei a 24 e 59 estou com 16% se eu tivesse pego lá embaixo estaria bem melhor mas fazer o que? não tem como acertar fundo a gente não tem bola de cristal tá bom? mas o ativo aí tem um longo caminho pela frente a gente já fez trades com o local web lá na carteira pública inclusive eu fiz um trade com o local web na volta de Maragogi que eu estava comprado realizando o local web ou nel grid acho que eu realizei o local web e comprei o nel grid umas coisas assim tá bom? mas acho que o ativo tem uma longa jornada pela frente aí de alta e quem não está dentro às vezes vale a pena pagar o pedágio eu não acho que esse ativo vai corrigir mais tanto quanto gostaríamos ele até pode corrigir no 26,51 ou quem sabe no 25,92 mas eu acho que o destino de local web está apontado para o alto e avante tá bom? eu tiro os parabéns não, local web vai seguir com a gente aí por um longo caminho tá bom? valeu galera que está elogiando a live aí bora dar like e aí bora seguir para Ambev falamos de local web local web está bonita não tem como negar ainda mais se sexta-feira fechou linda olha lá como sexta-feira fechou local web em uma região de suporte agora vamos falar de Ambev Ambev galera é aquele case que eu nunca fiz um trade em Ambev para falar a verdade para vocês não é um ativo que tem o meu apreço mas ele tem um case interessantíssimo para estudo de análise gráfica entre LTA e LTB e quem está no canal que é acompanhando todo dia sabe que está chegando o dia em LTB e LTA LTB mais pesada se você parar para pensar que é lá de 2018 está vindo aí buscar essa LTB olha galera Ambev 3 se romper essa LTB o ativo vai embora provavelmente continua decolando aí essa LTB rompida em claro que eu imagino um toque na LTA antes eu não acho que o ativo vai sair decolando desse jeito até chegou a bater ali o 1672 em janeiro mas eu acho que ele vem aqui bate na LTB volta numa LTA para depois bater na LTB fazer aquele funil e depois romper tá bom claro que seria o perfeito seria o ideal a gente não tem bola de cristal de repente ele rompe essa LTB e vai embora tá bom afinal nós temos ali fundos ascendentes e o rompimento da LTB com o rompimento do 1672 seria justamente um topo ascendente rompimento de topo para seguir uma tendência de alta agora esse ativo aqui perdeu um tempo ali na região do 1550 entre o 1510 e o 1568 rompeu agora nos últimos dias e tá bonito não tem como negar no gráfico semanal a força é compradora também e ao infinito e além para a Ambev que sofreu bastante em 2020 e agora tá começando a retomar o preço 2020 sem novidades beleza e meu trabalho pra eles olha lá temos um funcionário Ambev aqui bora seguir para Petrobras então Petrobras nós temos uma Petrobras igualmente ali um banco do Brasil o ativo abaixo do 2535 não consegue recuperar essa região o ativo não consegue deixar o 2350 junto com o 2382 ali atrás tá bom não tá legal tá e ele até teve um spike de alta muita gente animou aqui mas olha a correção como veio né veio pesado tudo que estica para um lado uma hora corrige para o outro e às vezes corrige mais rápido do que a gente gostaria voltou a bater o 2350 bateu a 2351 na sexta-feira sexta-fire para Petrobras né 1,42 bi mas nem foi tão fire assim afinal apenas 0,08% foi mais 0 a 0 mas mesmo assim uma tendência de queda rompendo fundos e usando ali topos cada vez menores tá bom então assim Petrobras galera teve a boa notícia de ontem se você não viu o vídeo depois aqui da live corre lá pra ver o vídeo lá que eu fiz ontem sobre reforma tributária Petrobras e Eletrobras que são boas notícias tá bom é um vídeo de boas notícias para essas ações vale a pena assistir e ela pode engatar uma alta aí para uma recuperação de longo prazo é claro vai depender muito aí também do ano que vem como a gente já comentou né nosso querido Lula aí ameaçou a Petrobras ameaçou a venda dos ativos isso não é algo que a gente quer ver tá bom mas enfim Petrobras aí ainda meio que no bico do corvo há quem vai argumentar que está barato há quem vai argumentar que está caro né que é um ativo perigoso e aí galera o que resta para nós no fim das contas o que importa o que importa é se você vai comprar ou vender ou não fazer nada né então assim tá barato na minha opinião tá barato sem dúvidas com certeza mas se você vai comprar todo o seu capital aqui não porque o ativo pode voltar a cair mais ele já mostrou ser sensível a falas governamentais a política de preço ao câmbio etc e tal então de olho nisso para Petrobras no gráfico diário ele está abaixo de uma LTA tá bom e essa LTA usada como resistência não significa que o ativo vai despencar afinal ele usou o 23,50 como suporte no gráfico semanal ele está tentando uma força compradora mas também rompeu uma LTA por isso que não está tão interessante para uma compra assim apesar do valor barato ali para uma Petrobras tá bom de olho nisso para a Petrobras o salve salve até comentou que o Bolsonaro quebrou ele mas enfim é o que acontece quando a gente tem um governo trapalhão não importa qual governo seja então Petrobras é um case que divide opiniões será que é hora de comprar será que é hora de ficar de fora eis a questão mas assim na minha opinião mesmo que você entre pagando um pedágio divida bem o capital que você provavelmente terá uma boa sorte com Petrobras ela tende a ter bastante volatilidade mesmo olha lá os últimos anos sobe e desce sobe e desce sobe e desce pelo menos nos últimos anos a gente se sente olhar o gráfico semanal tem mais subido do que descido claro que elas estavam presos melhor antigamente aqui a gente está englobando muitos anos mas cuidado com Petrobras você vai fazer a fézinha nela não coloque na minha opinião um alto capital não é recomendação tá bom Santos Brasil na tela nós temos uma LTV rompida hein galera R$8 é logo ali para Santos Brasil atenção em galera da Santos Brasil no gráfico semanal também temos uma LTB rompida na verdade mas no gráfico semanal não dá para ver isso tão bonito no gráfico de 60 e no gráfico de 15 isso aqui está lindo porque rompeu a LTB igual a nossa querida Oi está voltando para tocar como região de suporte às vezes dá até para considerar já que nós temos toda uma região aqui de topo anterior que foi usado como suporte e agora ele pode seguir ao alto e avante Santos Brasil teve o Guidance 2021 muito bem divulgado junto com o contrato da Merck subiu o ativo forte o ativo corrigiu no 706 e tem tudo para buscar os R$8 agora e quem sabe uns R$10 lá em cima tá bom acho que esse R$10 aqui é preço alvo se não me engano de alguma coisa então atenção Santos Brasil aí quem está posicionado desde lá de trás galera não deixe o lucro virar prejuízo ou não deixe o lucro voltar tá bom claro que eu também acho que o ativo vai buscar os R$8 mas não há garantias tá bom ele rompeu mas LTV rompeu rompeu e está apontando para o alto mas quem sabe lembrando que ele está bem próximo tem o que tem 10% de alto para R$8 é rapidinho ele já bateu R$7,50 no dia do spike do Guidance R$7,62 já bateu então um espirro e Santos Brasil sobe para R$8 mas é claro vai ficar a mercê de você que está assistindo se vale a pena investir agora se vale a pena aceitar a posição investir agora é mais o mesmo o negócio é complexo para Santos Brasil eu diria que está em uma alta meio astronômica para investir agora então esse é meu veredito para Santos Brasil quem está fora acho que não vale a pena entrar quem está dentro tem que pensar em colocar o lucro no bolso olha lá Ana Souza pediu Renner salvo engano a gente analisou Renner faz pouco tempo mas a gente vai analisar agora já que rolou o superchat vamos analisar de novo mas a gente analisou Renner queria até lembrar mas não lembro onde é que foi a gente analisou Renner esses dias eu acho eu posso estar muito louco aqui e falando besteira não seria uma uma falta de possibilidade mas vamos dar uma olhada em lojas Renner aqui LREN3 no gráfico semanal eu já analisei isso daqui não lembro quando mas já analisei faz pouco tempo a memória não fala mas lojas Renner vem numa LTA interessante não tanto assim mas interessante LTA de tendência de alta mas o ponto principal de lojas Renner até lembro de ter comentado isso continua sendo 47,28 e o 38,74 é claro que com a volta da reabertura e o comércio voltando auxílio emergencial auxiliando nós podemos imaginar que lojas Renner volta numa alta tá lateral essa sim tá lateral se o Lucas estiver online na live ele falou que Cosan tava lateral olha lá Lucas essa tá lateral lascada no gráfico diário é claro que dentro de uma lateralização do gráfico diário nós temos várias outras tendências tá bom mas tá lateral no gráfico diário não consegue passar do 38,74 pra baixo nem do 47,28 pra cima e a gente só pode imaginar e idealizar que com a volta da normalidade shopping de novo comércio auxílio emergencial dando uma ajuda no consumo o ativo volte a subir o pai tá o ativo volte a subir tá bom e claro né tá em preço qual que é o preço que tá a loja Renner se você olhar pra trás tá 2019 tá bom então assim tá interessante pra uma ponta compradora não tem como negar deu uma caída forte nos últimos dias deu claro que deu mas ele já deixou um padrão de candle de reversão na sexta-feira tá bom olha lá que bonitinho nós temos uma região de suporte forte aqui olha lá todos os últimos meses aqui ó março e abril talvez se olhar pra trás até teremos mais aqui ó lá pra trás se a gente olha tudo pra trás aqui ó traça uma linha pra trás você vai ver que tudo faz sentido tudo uma região de suporte então ele deixa um padrão de reversão aqui lojas Renner no suporte interessante no gráfico diário tá bonito pra uma ponta compradora Peter vale a pena esperar uma LTA ser tocada na minha opinião não tá aqui muito espera acaba perdendo o bonde o que vale a pena é se planejar né pagar o pedágio na minha opinião não é recomendação e aí trabalhar uma posição caso o ativo venha mais para baixo tá mas eu não acho que vem né acho que tem um suporte forte aqui até no gráfico semanal é claro que ele tá muito perto do 3874 pode acontecer mas eu acho que lojas Renner aí vem numa tendência de alta astronômica nos últimos anos e a tendência eu diria que é continuar subindo beleza então assim pode ser um investimento legal para longo prazo sim beleza Ana Souza que mandou o superchat obrigado pelo superchat por acaso olha a globeiração Léo eu vou dar uma olhada em Bitcoin essa semana aí provavelmente tá provavelmente tinha S3 aí no gráfico diário tá naquela LTB LTB que já foi falsamente rompida várias vezes e deixou a gente sonhar né inclusive eu trabalhei posição na Tinha S3 lá na carteira pública comprei a 1213 já tô lucrando legal mas é claro que a minha outra posição lá na carteira pública vamos ver ao vivo aqui com vocês tá lá no cadê minha Tinha S3 aqui tá ali pra cima né 1421 tá bom então tá bem alto tá bem longe meu PM tá lá no 1297 agora já não tá tão distante assim por isso que é legal o trabalho de posição tá bom então assim o ativo ele já não tem muito mais pra onde cair ele tem 1142 como região de suporte mas eu acho difícil ele buscar essa região tá bom eu duvido muito que ele busque ó 338 likes quem der like merece que a ação suba 20% essa semana tá bom ouvi dizer que vai subir inclusive hein quem der like só quem der like então olha lá tinha S3 aí no gráfico semanal também tá numa quedinha mas também deixou um padrão de reversão interessantíssimo aqui finalmente nossa querida Tinha S3 então a LTB também vale a pena pro semanal da Tinha S3 também faz muito sentido e o 1142 como região de suporte talvez nem seja tocado justamente ficar esperando suporte às vezes não vale a pena lembrando que telecom né também isso aqui vale pra vivo vale pra claro lá fora vale pra hoje já não vale mais né porque vendeu mas tem 5G tem rede neutra tem o imóvel sendo vendido etc e tal pra Tinha S3 tem que esperar isso acontecer e a gente segue tranquilo posicionado em Tinha S3 pode ser só um repique numa região de fundos como resistência pode olha lá região de fundos resistência pode ser só um repique mas a expectativa é que continue subindo e finalmente né galera finalmente a Tinha S3 roupa essa LTB tá bom de olho nisso para a Tinha S3 vive T3 na tela deixa eu dar uma olhada no chat aqui né dá pra continuar dá like quando bater pega 10 conto será? seria bom hein mas olha lá é vive T3 na tela nós temos uma LTA galera LTAzinha muito bem respeitada em vive T3 mas o ativo ainda está em preços 2020 tá bem feio inclusive vive T3 continua sendo a líder de mercado também tá entrando na rede neutra também vai ser compradora do imóvel também se beneficiará pela 5G tá bom no gráfico semanal nós temos uma alta constante de vive T3 com bastante volatilidade na hora lá ó ainda é tendência de alta tá bom mesmo já tendo um topo ascendente ainda é tendência de alta não perdeu fundos relevantes e vive T3 é um ativo muito volátil que não vale muito a pena para longo prazo na minha opinião é só a minha opinião tá bom mas pensando em 5G tudo que eu falei agora sobre Telecom talvez valha a pena fazer uma fezinha aí se o ativo volta para as máximas de 2020 você pega um percentual legal é claro e é a líder de mercado líder de mercado distribui bons dividendos etc e tal para quem gosta o ativo aí deixa uma indecisão no semanal se não me engano ela distribui bonificação exatamente ali do dia 15 para o 16 eu não sei porque no semanal ele engloba isso porque é outra semana mas no gráfico diário ele respeita o 43,32 e tem a LTA então é a mesma história para TIM igual para Vivo esperar os acontecimentos ainda está num preço interessante para quem quer fazer um longo prazo nesse Telecom Telecom que eu acho que vale a pena trabalhar a posição e foca em longo prazo para Vivo de 3 tá bom VEG3 na tela valeu Rafa aí pelo elogio tá bom Leandro eu não malho Magalu não tá não vem não que eu não malho Magalu tá eu falo bem de Magalu também valeu Rafa aí pelo elogio boa noite para o Léo aí olha lá VEG3 na tela e o ativo está numa LTB hein galera ele quase buscou LTB ele deu uma rasgada chata aí nessa semana mas fechou uma sexta-feira dando uma respirada legal que coloca esperança no coração do investidor de VEG preste atenção o repique de VEG foi no 73,05 região de resistência lá de março e agora ele tocou lá e volta a subir mas nós temos ali o 75 alguma coisa 74,97 como região de resistência e o ativo está indeciso aqui galera é o momento da indecisão olha lá que coisa horrível a gente não sabe se o ativo vai ou não vai se a gente tira os estudos vamos tirar os estudos fazer uma olhada clean aqui em VEG tá ele tocou na região de fundo ali dos últimos tempos de 2020 e região de topo em 2020 também e ele já fez topo ascendente mas ele faz um topo descendente agora não está bonita tá bom obviamente não está mas ela está no momento de indecisão se eu fosse um investidor pensando em longo prazo eu ficaria de olho no rompimento dessa região de fundo talvez para uma posição vendida mas eu não recomendo isso para ninguém ainda mais se for iniciante tá bom e ficaria de olho nessa zoninha aqui nessa zoninha é que é bem abrangente isso que eu vou falar agora mas eu ficaria de olho nessa região aqui para romper e entrar em uma posição compradora fora isso eu ficaria de fora em VEG3 falando do fundo do meu coração para vocês tá bom o ativo ele deu uma engargalhada aí não consegue passar engasgou um pouquinho e ele está indeciso ele não sabe se ele quer ir ou não tá bom então assim VEG3 está tenso quem comprou topo pode trabalhar a posição pensando no rompimento da LTB justamente de curto prazo aqui que na verdade é desde janeiro mas cuidado com VEG3 cuidado ela não tem força para renovar topo ela já fez fundo paralelo e justamente o que eu comentei agora há pouco sobre acumulação para romper pode ser um rompimento para baixo também então cuidado galera de VEG3 Carrefour na tela Carrefour também que deu aquela decolada volta a brigar numa LTB agora ficou abaixo do 22,65 a LTB zona está lá firme e forte nossa querida Carrefour e o ativo gera uma questão ele gera dúvida será que ele está batendo na LTB como repique para continuar a decolar ou será que ele está batendo na LTB para romper e buscar o 21,50 afinal nós temos uma Oi fazendo esse movimento porque Carrefour não faria LTB aqui acho que é só 2020 mesmo só 2020 o gráfico semanal indica um pouquinho de indecisão depois de meio de um sinal de reversão pode ser um sinal de alta mas cuidado aí galera de Carrefour claro Carrefour te deu várias oportunidades para comprar na região dos 19 reais e quem já comprou já lucrou eu não acho que vale a pena você ficar pensando em Carrefour agora mas lembrando que salvo engano ela tem preço alvo de 27 ou 28 reais então às vezes ainda vai subir mais um pouquinho em 2020 final de 2019 na verdade a última semana de 2019 ela bateu 24,79 ali 77 na verdade região de resistência e Carrefour tem tudo para voltar ao alto em avante mas por enquanto também é um momento de indecisão parecido com WEG 3 tá bom o Ale pediu Camil tá bom essa é uma notícia de WEG não cheguei a ver não Juliano depois eu dou uma olhada quem sabe para essa semana tá bom vamos dar uma olhada em Camil 3 ali que o Ale pediu então hein Camil 3 Carrefour no lugar de Carrefour depois a gente tem que voltar não posso esquecer olha lá Camil 3 a gente até olhou em alguma outra live olha lá que legal Camil 3 até lembrei aqui agora ela deu uma decolada legal bate ali no 1529 como topo histórico acho que foi o topo deixa eu ver se foi topo histórico não marquei um pouquinho assim mas não tem problema tá topinho histórico voltou forte essa LTA já pode ser deletada e tá no canal de baixo até no gráfico semanal Camil 3 num canalzinho de baixo aí não tá bonito hein não tá bonito mas nós temos aqui estica o gráfico para você ter uma outra visão nós temos aqui uma zona de acumulação do 991 para o 860 o ativo ali acha suporte na região do 10 e 42 ao mesmo tempo que tentou buscar o 991 e ele parece parece armar ali uma reversãozinha esse canal de baixo canal de baixo tá aí pra ser rompido pra cima não é pra fazer igual Magalu mas eu não tô carcando Magalu não tá bom e aí Camil 3 galera é alimento então assim eu acho que ao longo prazo é meio que investimento interessante olhando a correção que ela tá fazendo acho que vale a pena uma ponta compradora não é recomendação de nada tá bom mas de repente ela cai mais então tome cuidado com a sua ponta compradora mas que ela deixou ali uma possibilidade de valorização de 44 45% ali pra cima lá no 1529 isso ela deixou tá bom e nós temos um ativo que vem caindo desde então claro que um canal de baixo eu falo isso bastante no curso eu ensino completamente o que é um canal de baixo lá no curso mas nós temos uma LTB aqui é feito para ser rompido e nós podemos imaginar que essa zona de acumulação aqui atrás que tem o topo do 991 será realmente um suporte muito relevante junto com 1047 que já tá se mostrando isso e o ativo pode estar dando uma comprinha interessante pra quem quiser trabalhar uma posição compradora em K1003 tá bom eu não invisto nesse ativo nos 15 minutos ele não é muito saudável ele não tem muito volume pra falar a verdade olha lá a volatilidade né essa volatilidade é obviamente baixo volume e bastante gente manipulando o papel então assim eu não invisto em K1003 mas rompimento de LTB tá aí e o ativo pode logo logo romper e continuar numa alta um pouquinho mais interessante beleza já falamos de Magalu já tá e aí nossa K1003 vamos jogar aqui a Carrefour de volta tá bom e aí nós temos a Show 13 olha lá a Show 13 ativo que tá dando a alegria da carteira pública com aquela movimentação sempre parecida com o Gol 4 olha lá rompendo a LTB indo embora e aí galera eu vou repetir aqui de novo se o ativo já buscou o 507 lá atrás final de 2020 olha pra onde ele tá indo agora ele fez uma LTB no gráfico semanal também faz sentido ele tá rompendo ele já tá no 4,27 já buscou 4,42 entrou volume no ativo porque ele não move 9 milhões por dia tá bom ele move bem menos então entrou força compradora no ativo o 507 já foi topo e pode ser agora o próximo topo a ser rompido então se eu acredito no ativo rompendo o 507 eu tenho uma posição ali no 4,35 e no 3,38 eu não vou realizar minha posição agora eu vou esperar tá bom e eu acho que Show 3 será muito beneficiado com a volta da normalidade com o pacote de estímulo de eventos que tá tramitando ali no Senado eu acho que tá no Senado já e eu tô de olho aonde não é meu preço alvo eu não passo preço alvo nem recomendação aqui mas eu tô de olho lá no 674 para Show 3 eu acho que tem bastante espaço para esse ativo se valorizar e aí quem tá comprado no ativo surfa a onda e trabalha uma posição é claro precisa esperar tudo isso? não se o lucro já te satisfaz pula fora mas o gráfico ele tá bonito tá rompendo topos ali do 4,11 e tem tudo para continuar subindo bem legal e nossa querida Show 3 olha lá sexta-feira moveu 9,20 milhões e na quinta-feira apenas 1,4 tá? se você olhar mais para trás você vai até achar aqui alguns dias que tem menos de milhão deixa eu ver se eu acho um para mostrar para vocês aqui acho que aqui para trás vai ter 290 mil de volume tá bom? então bem fraco entra volume como eu sempre falo quando entra volume no ativo sem muito volume o ativo tende a subir mesmo né? se for a força compradora é claro tá bom? então abertura semanal falamos bastante sobre abertura semanal galera eu vou dar ênfase aí aos superchats para análise de ações vamos criar esse padrão aqui no canal porque a gente precisa prestigiar também então agora abertura aí para bate-papo se quiser uma análise de ativo manda um superchatzinho aí acima de 5 tá bom? e aí a gente pode bater um papo tem perguntas sobre o mercado perguntas sobre via varejo ó ele está perguntando sobre via varejo já foi tá galera? tá bom? presta atenção quem está aqui na live a gente sempre fala de Oi Viva 3 IRB Cielo Gafisa JHSF Via Varejo Magalu Bepan 4 Banco do Brasil Banco Bradesco Eletrobras Itaúsa Nelgrid Sabesp Sanepar Goal Vale 3 Embraer Gol 4 Azul 4 AR3 Semin 3 HGTX3 Bif3 Marfrig Local Web Ambev Petrobras Santos Brasil Tiense 3 Vivo de 3 Veg Carrefour Show 3 grava isso porque vocês perdem bastante análise aí e vocês pedem também sendo que a gente fala todo dia sobre esses ativos tá bom? Só em 2021 minha carteira está quase 10% de rentabilidade negativa mas como entrei em março ainda não estou no prejuízo não, tranquilo Miguel presta atenção carteira pública também está ali ó deixa eu fechar isso daqui 8,69% negativa e agora há pouco poucos dias atrás estava mais de 11 estava acho que 16% então assim quando você vai trabalhando posição e focando em longo prazo a sua carteira ela começa a valorizar tá bom? é normal isso daqui é a carteira pública investimento de longo prazo tem que ter paciência lembrando que mesmo negativa se a gente compara com os aportes da carteira pública nós ainda estamos no lucro é pouco é pouco mas galera não há milagres não há milagres para investimento na bolsa de valores quem te promete milagre é mentira abre o olho vocês que ficam aí caindo nas pegadinhas dos caras que vendem marketing aí é que seja grande plano que seja grande tacada que seja etc e tal aí que a galera gosta de inventar abre o olho o que vai te dar retorno é estudo estudo e planejamento de resto é balela tá? estável posicionado em RPM G3 louco para sair pega em 5% é não com certeza você poderia ter ganhado mais mas você ganhou veja pelo lado bom não pode ficar com esse sentimento aí de perda né? se você não perdeu nada olha lá galera falta 40 likes para 400 likes boa noite professor Matheus tamo junto lupa 3 é a mesma coisa de sempre não tem muito segredo galera o Rafa pediu aqui lupa 3 é até um case interessante lupa 3 cuidado com esse ativo já falei o ativo ele não se mexe muito quando se mexe é meio que manipulação não tem muito volume olha o gráfico diário dele como é que é cuidado com esse ativo não é um gráfico bonito nem saudável tá bom? cuidado com esses interesses de vocês vocês gostam muito de investir em ativos com alta volatilidade galera não é saudável você procurar alta volatilidade em ações é muito mais saudável você focar nisso em opções aprender a mexer opções ou day trade em contratos futuros foi isso que eu falei tá claro a partir do devido estudo você não vai mexer com mini contratos ou opções se você não tem uma gestão de risco top notch lá em inglês que fala mas que é melhor top 1 tem que ter o gerenciamento bonitinho tá bom? algoritmos do robô danado são certezas de rentabilidade? aí só se você olhar o algoritmo pra saber a gente tem HFT aqui no Brasil também que os caras ganham grana tomaram loss espacial a Beto 3 a gente falou de Lame 4 lá no começo da live Felipe é cuidado com os micos hein galera cuidado com os micos tem que tomar cuidado com os micos mico é cilada tá bom galera? tem mais alguma pergunta ou algum superchat pra gente analisar algum motivo? senão a gente vai encerrando a abertura semanal aqui já temos quase duas horas de live rendeu hoje olha que eu fui ligeiro nas análises ali pra não perder tempo direto ao ponto faltaram 28 likes para 400 likes mas tudo bem uma ótima abertura semanal aí a gente ficou na média aí da dos 200 telespectadores PKR 3 é um bom ativo acho que dá pra confiar sim tá bom? vamos dar uma olhada do IBR 3 né galera? ele tava falando de IBR 3 a gente já falou né galera? o IBR 3 principalmente no gráfico semanal é tendência de alta tá bom? ah Peter como assim tendência de alta? é reversão pra alta né galera? tem que olhar direito as coisas tem que parar de cair no pânico olha lá alta em 2020 inteira repica em 2021 e olha esse gráfico semanal deixando esse martelo absurdo atrás ali de uma zona de acumulação lá de 2020 zoninha de acumulação aqui pra trás hein? olha sem estudo gráfico só no point or fix aqui o ativo deixa o martelinho pronto pra engatar uma alta é claro galera que o IBR 3 não há milagres até perguntaram aqui na live agora há pouco falaram aí Peter o IBR 3 vai dar spike de alta quando acontecer alguma coisa não vai né galera? assim quem falar que vai ou não vai né? falando a sinceridade Magalu não é mico né? óbvio que não quem falar que oi vai explodir não entende direito de mercado né? por quê? porque assim ó o que que move um ativo já fica uma aula gratuita antes da gente acabar aqui a live tá? a gente já falou de atom aqui tá Rony? mas enfim a Rafael vai ter o cupom quando bater 25 mil inscritos embora compartilhar o canal o que que move o ativo é isso aqui galera presta atenção hein? esse volume aqui mas é claro que num ativo que tem 6 bilhões de ações você tem vários players posicionados no ativo tá bom? em várias casas aí fazendo day trade no ativo também aí você vai fazer o que? você vai abrir o times and trades aí do seu plataforma você vai ver o BS você vai ver XP e tal e vai achar que são essas casas mas nada impede de ser um player operando por elas tá bom? então assim você tem um conjunto ali de players tem CPF também não tem problema trabalhando o ativo então assim se de repente nada mais acontece na Oi por exemplo HGTX e entra uma expectativa de alta muito forte ninguém mais negocia na ponta vendedora só compra, compra, compra aí o ativo vai explodir né? um ativo ele pode explodir mas é provável? não é provável são 6 bilhões de ações galera é muito difícil o ativo sair de 2 reais pra 5 do nada é muito volume que precisa mover tá bom? é meio surreal isso então cuidado com essa expectativa você que é iniciante que tá me assistindo aí saia dessa procura pela alta milagrosa tente entender o mercado financeiro como trabalho de formiguinha essa alta milagrosa vai te colocar sonhos na cabeça que não são reais né? não são nem um pouco reais volatilidades como criptomoedas como opção como mini contratos ou outros ativos como forex também elas são boas são a partir do momento que você tem uma gestão de risco boa e com capital que você pode perder a partir do momento que você começa a sonhar com isso e começa a colocar dinheiro que não deveria você vai se machucar e galera não precisa acreditar em mim não acredita em mim vai lá e testa depois você me conta pode acertar 10 vezes a hora que você errar uma vai ter todo o seu capital então assim toma cuidado com esses achismos essas milagres de oi aí subindo infinitamente e fica a dica eu falei lá no podcast que eu participei e eu vejo bastante gente falando não muita gente falando comentando etc e tal não o btg não entra numa pra perder o btg não entra pra perder na oi galera o btg não tá entrando na oi abre o olho manda isso aqui pros seus amigos o btg não tá entrando em oi o btg está comprando a infracor 57,9% então se a oi falir ou não o btg não tá nem aí porque o que acontece quando a empresa vai a falência ela vende os ativos para pagar credores e provavelmente venderia a preço de banana então se a oi falir a infracor continua bem da vida ali com o btg no controle e a outra fatia provavelmente vendida a qualquer outro player do mercado que seja uma highline que seja qualquer outro cara que a gente nem imagina então assim cuidado com essa falácia de que o btg não entra pra perder como se o btg estivesse comprando o ibr3 não o btg tá comprando a infracor isso daí é falácia que a galera tá espalhando forte no mercado tem gente que bate no peito falando que sabe das coisas e tá repetindo essa bobeira o btg tá comprando a infracor beleza tá se iludindo demais exatamente tiagão galera que é o que eu mais tô vendo nos últimos dias aí não vou comprar oi porque o btg entrou na oi não btg comprou a infracor galera vou falar isso aqui até cansar tá bom tem que entender tem que entender o joguinho tem que entender o que tá acontecendo tá bom não é nossa se o btg tivesse entrando na oi nós tava milagroso igual o itaú e bradesco no irb que nos dá ali uma segurança etc e tal tá bom então tem que tomar cuidado tá tem que abrir o olho tá e aí obviamente a verdade a real não vende muito a galera quer euforia a galera quer vender expectativa a galera quer vender fantasia mas a realidade é essa tá bom tem que falar e falo mesmo é isso aí tá bom bora bora dar like falta 13 likes será que a gente consegue encerrar a live com 400 likes falta 13 bora clicar no dedinho do joinha aí pra eu ficar feliz pra acabar o domingo legal tivemos galera 4052 reproduções aqui na live bastante imagina se tivesse 4 mil likes já falei de Atom 3 Rony tá aí na live tá tá falamos lá no começo vou deixar salvo aí pra vocês assistirem tá bom isso isso exatamente Miguel é assim galera é igual a Saraiva é igual a qualquer outra recuperação judicial cheguei para o like tamo junto o Celso vai ficar salvo tá quando uma empresa fale ela tem que vender os ativos pra pagar os credores e na real quando uma empresa fale galera eu não acho que vai falir tá não é isso que eu tô falando quando uma empresa entra falência não é bom pra ninguém porque os credores provavelmente vão receber menos os ativos vendidos vão valer menos vai ser tudo uma porcaria então o ideal é que realmente a Oi consiga sair da recuperação judicial e eu acho que vai tanto que eu tô posicionado nela na carteira pública e na carteira privada mas você tem que enxergar o case com a realidade tá bom batemos 403 likes é isso aí é também tem isso Eliston exatamente o BTG ainda nem comprou ainda é expectativa beleza fechamos aí 400 likes sensacional obrigado a todo mundo que ficou até agora quem já saiu obrigado também tá bom 6h24 vamos encerrar a live agora amanhã tem o vídeo de bom dia saiu o fato relevante do Bradesco acho que eu comentei isso lá no Instagram comentei nos stories do Instagram isso daí hein Medeiros vai lá nos stories do Instagram tá bom tamo junto obrigado a todo mundo de coração a gente vai tentar fazer essas lives aqui todo domingo e talvez eu faça fechamento semanal em live também toda sexta tô pensando tá bom obrigado aí galera pelas palavras tá bom eu sou meio meio cascudo aí com essas partes mais sentimentais mas agradeço todo mundo aí pelas mensagens esse feedback é bem legal tá bom muito obrigado realmente boa noite amanhã tamo junto aí no Bom Dia bem de manhãzinha e vamos que vamos mais uma semana aí tomara que seja uma semana boa um beijo pra todo mundo e bora tomar um vinho agora e ver um filminho no Netflix abraço